Muito bem-vindas ao Fingro Estalizando hoje com Augusto Pedrico. Pra quem não conhece o Augusto Pedrico, vocês vão conhecer junto comigo, porque eu também não o conheço. Eu conheço aqui do Instagram, sei que o Augusto trabalha assim como eu, como professor de música, como professor de violão, atendendo a galera online e tudo mais. E a gente vai trocar ideia justamente sobre isso, sobre a vida dele, sobre como ele ensina, como é a tática de aula dele. A gente vai conversar sobre aulas e além disso, óbvio, vai gerar valor pra vocês. Vocês podem perguntar coisas aqui. Quem estiver ouvindo depois, não deixa de se inscrever. Não deixa de seguir esse podcast, tá ouvindo no Spotify ou tá ouvindo no YouTube, assistindo também. Não deixa de se inscrever no canal aí. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, salve Babsarte, Lucas, Yuri, Tiagão, Aleph, Eduardo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas aí quem tá entrando. O Andro, grande Andro, saudade, irmão, Caduzeira. E aí, mamauzeira, tudo bem? Beleza, meu irmão? Como é que tu tá, Lucas? O Augusto já entrou, em seguida eu já vou chamar ele, só vou dar uns recadinhos. Esse podcast, ele vai ir para o YouTube e para o Spotify. Então, quem quiser ouvir todos os podcasts que já aconteceram aqui, tem lá no YouTube completo e também no Spotify. É só clicar no link que tá na bio e dá pra ouvir no carro, onde tu quiser, depois que acaba, óbvio, aqui. Beleza? Aqui acontece toda quinta-feira, às nove da noite. E também eu conto com a ajuda de vocês aí, porque o que que rola, meus irmãos e minhas irmãs? Esse podcast, eu sempre esqueço de falar isso, mas é importante, esse podcast é um podcast independente. Eu que criei, eu que faço tudo de tirar daqui, botar pro Spotify, botar pro YouTube, botar pro... Enfim, criar cortes que eu tô criando. Tá lá no YouTube também, tem cortes legais de partes, melhores momentos do fingerstylezando. E... Então, vocês podem contribuir pra esse podcast seguir acontecendo, que é muito importante, né, meu? Pra mais, ter mais acessórios pra fazer o podcast e tudo mais. Pelo meu piquezinho que eu vou deixar na tela aqui, véi. Quem quiser contribuir, que achar necessário, qualquer valor, é bem-vindo, né, meu? Como sempre, então, fiquem tranquilos e tranquilas aí. Não tem erro. Vamos pra cima. E vamos chamar o cara, né, meu? Aí, ó, o Lucas falando que tá felizão e tudo mais. Muito bom, véi. Muito bom. Fico feliz. Jefferson Luiz. Foda. Vamos chamar a gurizada? Vamos, vamos... Convidar para participar. Convidar. Música fingerstyle também, a minha professora de falar que ele era professora e tudo mais. Puta música fingerstyle, toca muito. E tá aqui, ó. Já chegou bombando. Salve, Mauro. E aí, meu? Como é que tá, cara? Tranquilo, e tu? De boa? Tô ótimo. Tá me ouvindo bem aí? Tá me enxergando bem? Tô tranquilo, e tu? Então, eu tô ótimo, meu. Como é que eu te dico aqui? Calma aí. Nós estamos interessantíssimos. Isso aqui é salário de envio pra todos e todas aí, gurizada. Porque isso aqui é só conteúdo foda. Queria dizer nada. Eu não consigo colocar no meu story. O que que é? Eu não consigo colocar no meu story pela aviãozinha aqui, né? Nada. Ah, não consegue. Só antes. Pois deu certo. E aí? Mas tranquilo. Fica de boa, fica de boa. Sejam bem-vindos aí, quem tá entrando. Sejam bem-vindos. Cara, como é que tá, meu? De onde tu é, Augusto? Porque quem não sabe, eu não conheço o Augusto, né, meu? Pra começar a conversa aqui. Eu só sei que ele toca pra caralho. Eu sou de Arapaína Tocantins, boy. Tá, mas tem tudo que é lugar esse tal do Pimestyle, né? Lá no finalzinho do Tocantins. Bem no norte mesmo. Pode crer, velho. Caralho, mora aí, no caso. É, mora aqui, mora aqui. Eu vim pra cá com 3 anos de idade. Nasci no Goiás e vim pra cá com 3 anos de idade. Nasceu onde? No Goiás. Nasci no interior do Goiás. Aí eu vim pra cá com 3 anos de idade. Que lugar bonitinho de ir visitar. Eu gosto de viajar, Augusto. Quando vê, eu apareço na porta da tua casa pedindo pão, velho. É. Viajar é bom demais. Já veio pra cá? Delicinho. Eu quero muito pra cá. Mas o que que é? Ó, o Jonathan falou que morou aqui perto. Mas lá vai, é perto mesmo. Perto de mim aqui. O Jonathan, hoje eu tava falando. Jonas, inclusive, vou convidar ele pro filme cristalizando numa próxima aí. Mas o... Hoje ele já morou em todo o Brasil, cara. Hoje ele tava falando porque eu moro em... Eu não conheço ele. Eu não sei o que eu não conheço. Toca muito. É mesmo? Toca muito. Esses dias nós analisamos ele aqui. Eu e o Nathan. Tava fazendo análise dos músicos e tal. A gente analisou. Vou dar uma olhada depois. Muito bom. Cara, e aí, meu? Me conta, meu. Quem é uma augusteira? Do que que se alimenta? Né? Então, cara. Eu sou igual a todo mundo. Que comecei a tocar. E atrás do que eu achava da hora. E é isso. Aí eu fui conseguindo e aqui tô. Entendeu? Entendeu? Eu sou igual a todo mundo. Tô, meu. Tô, demais. Com a mesma coisa que todo mundo. Começou direto com o violão, véi. Não. Cara, mais ou menos. Assim, eu toco porque minha mãe tem uma escola de música, né? Então, eu nasci e ela já tinha uma escola de música. Ela abriu a escola em 97. Então, eu nasci em 99 e já tinha dois anos de escola, já. Aí. Mas você dormia em cima do violão? Não tinha outro. Exatamente, exatamente. Teve um tempo que eu dormi no case do violão. Ia pros ensaios, né? De madrugada. E eu terminava de pegar. O povo tava lá pegando e tocando. E eu dormia no case. Eu tinha uns 11, 12 anos atrás. Que massa, meu. Oi, então tu já nasceu literalmente num berço musical, assim. Mas eu demorei até pra pegar. Com os 7, mais ou menos, eu queria pegar teclado. Aí, com os 8, 9, eu queria bateria. E fiquei nesse rolê, né? Aí, com 11 anos, eu decidi que eu queria tocar violão. Aí, comecei a pegar. E aí, comecei a pegar. Minha mãe não me dava muita aula, assim, fixo, né? Porque chegava um aluno, ela botava o aluno no meu horário, né? No caso, no meu horário. Mas aí, ela me passou um caderno lotado de música, com cifra lá. E eu fui, cara... Ela tinha paciência, meu? Geralmente, quando é parente... Não muito, não muito. Foi mais assim, ela me deu um caderno, me explicou o que tinha e eu fui atrás, entendeu? Não foi aula certinha, assim. Ah, tal dia tem aula, uma hora de aula. Não, não teve aula, assim, não. Foi bem... Caralho, mas... O bom que o suporte não é diário, né, meu? Pois é. O suporte era diário, né, meu? Exatamente, exatamente. Foda demais, meu. Eu logo em seguida comecei a tocar na igreja e fui só evoluindo. Tocou na igreja também? Toquei 8 anos na igreja. Toquei muito tempo. Desde os 11 eu tocava na igreja. Eu ainda toco na igreja, né? Domingo agora eu vou tocar na igreja. É inteiro que eu toco na igreja. Pode que eu toque o quê, meu? Toca na católica ou evangélica? Evangélica. Pode que eu toque. Pode que eu toque. Eu já até botei uma publicação lá no meu feed, que é... Eu também comecei na igreja, velho. A maioria... Acho que é um... O que que é? A maioria começou na igreja, né? Cara, é uma escola genial, velho. E você fica naquela pressão de ter que fazer bem feito, ter que fazer certo, né? Aí você vai arrochando. Não! E é bom quando entra alguém pra cantar. Porque aí é aqui, ó. Aí você tem que se virar, viu? Tem que se virar. Isso quando o cantor não troca de tom na mesma música umas três vezes. E isso é o melhor. Aí tu rearmoniza tudo. É aí que você aprende isso. Você não sabe nada de campo harmônico, mas você sabe pegar qualquer música de ouvir. E é muito bom, cara. Porque, nossa, é engraçado pra caralho. E geralmente, no meu caso lá, né? Eram os padres, né? E os padres começavam, não, e pá, e coisa e tal. E tinha uns que achavam que vinha bem. E aí... Era maior. E aí começava em xota, ligado? Nada a ver com... Eu vejo gente que faz isso mesmo, né? Eles falam que vai cantar num tom e canta atravessado. Claro! Eles nem esperam o cara dar a tonalidade, né? E a culpa ainda não... É ré maior. O que só cantam em ré. E vai. E é mentira. E a culpa é do músico. Aí... É? E a culpa ainda no final é do músico, né? No fim, é. No fim, nós que erramos. Ah, deu errado ali. Foi a culpa de uma valsa. Mas é bom, cara. É divertido. Eu gostei muito. É bom demais. É brincado de história. Como é que é? É bom demais essas coisas. Na hora você estressa, mas é bom demais depois pra contar as histórias. Não! Estressa. E aí bota... Na católica tinha muito do... Eu toquei em evangélica também. Não era só, pelo menos lá na minha cidade, né? Mas na católica botavam gente. Ah, porque o fulano toca pandeiro. E aí veio o fulano tocando em... Em oito por cinquenta e quatro. E nós no quatro e quatro. Acontece. Na minha igreja eu não vi muito. Mas tinha muita igreja que aconteceu isso aí. Que eu já fui, entendeu? Inclusive que já toquei e que aconteceu, né? Do nada você chega lá... Não, tal pessoa vai cantar e você toca, né? Tá, né? Toca. E aí é brabo. Não, rolava muito quando eu ia pra eventos jovens. Já é o melhor momento pra te conhecer. Umas lendas. E é muito bom, cara. Mas bom, eu aprendi com os caras. Mesmo assim, tá ligado? Os caras... E o cara tinha que ir atrás, meu. Certo. E eles, é. Só alegria. Mano, agora falando em Fim Star, como é que começa isso aí, meu? Onde tu viu os caras loucos? Em 2013. Eu comecei a tocar em 2011, né? Eu decidi o violão. Em 2013, eu vi o Sunga Juno tocando. Aquele japonês padrão, né? Todo mundo do Fingar Style começou foi com ele, eu acho. A maioria, a maioria. O possível mora com o Natan. O Natan é fã. Eu enlouqueço. Muito show. Aí eu vi um vídeo dele tocando Thousand Years. Bah, é bom aquele arranjo ali. Por causa daquele arranjinho antes de entrar no refrão. Não tem um arranjinho antes de entrar no refrão? Pode ser. Eu não me lembro. Muito show. Esse aqui, ó. Esse aí. Pode tocar. Antes de entrar no refrão, ele faz isso aqui, ó. Tem um negocinho assim. Por causa desse riffzinho. Eu falei, eu preciso pegar essa música. Por causa desse riffzinho. Por causa do... Só por causa desse pré, pra entrar no... O refrão, eu falei, eu preciso pegar essa música. Aí eu botei o celularzinho que eu tinha na época lá em cima da mesa. Na cozinha da minha avó. Isso era umas 10 da noite. E fui. Olhando lá e pegando. Até ficar legal. Isso tu... Já tocava violão, né? Isso. Eu tocava o basicão na igreja, né? Tá. Saía mal uma pestana, eu não saía direito. Demorei dois anos pra fazer uma pestana. Bota fé. Sério mesmo, meu? Olha aí, isso é bom, hein? Isso é bom porque a galera fica... Ah, porque eu não consigo fazer. Quanto tempo tá fazendo? Um dia. Não tem como. Tem aluno meu que tem um mês. Ele fez pestana. E achando ruim. Falando que demorou. Ah, mas... Pegou muito rápido. A galera fica... Ah, porque tá saindo assim, tá saindo... Calma, meu. Seria injusto você conseguir rápido. Seria injusto. Eita! Comigo que você conseguiu, tá ligado? Mas aí foi isso. Mas eu peguei tudo errado, né? Obviamente. Que foi a primeira música que eu fui pegando. Já fui pegando de ouvido. Nem sabia direito. Fui vendo ele tocar e fui pegando. Passou uns 3, 4 anos. Eu voltei na música e vi que tava tudo errado. Olha aí. Isso é o melhor, né? Mas aí foi melhorando, né? Vai pegando música, pegando música, pegando música. Vai melhorando. O ouvido vai melhorando. Exatamente. Não tem, velho. É prática, tá ligado? Constante. Exatamente. Todo dia pegando um pouquinho. Escutando a música. Acho que é importante também, tá ligado? Nesse mesmo ano, 2013, eu comecei a dar aula. Então, aí eu comecei... E as aulas que eu dou, assim, presencial, né? O aluno escolhe a música meio que na hora que ele vai querer pegar. Então, ele chega. Se ele tiver passado daquela música, ele vai escolher outra. E eu já pego aquela música na hora. Então, desde 2013 até hoje, eu pego uma porrada de música por dia. Diretão, assim. Pode. Só foi melhorando. Não teve como. No automático... E o massa de ser professor é exatamente isso, né, meu? Porque a galera acha que o cara sabe tudo, né, meu? A galera tem aluno aqui. Só que o cara aprende muito com os caras, meu. Exatamente. O cara vai vendo a evolução dos caras e tal. E, porra, não tem nego que tira a música de ouvido rapidão, velho. E você pegar uma música pensando em como ensinar ela, é muito melhor, velho. É muito melhor. Você pega bem mais. Muito mais detalhe. Fixa muito mais novamente o que tem ali. E é uma coisa que eu tenho... Não é dificuldade. Eu consigo fazer, tá ligado? É. Mas eu não faço tanto ensinar arranjo. Ó, com alunos que querem, né? Eu faço. Eu ensino e tal. Mas é uma coisa que eu não gero muito conteúdo ensinando arranjo. Não sei se o pessoal que me acompanha aqui... Você percebeu que eu não ensino o arranjo. Eu ensino outras coisas e tal. Não sei o quê. Mas lá nas minhas aulas eu faço isso, tá ligado? De uma forma... Porque é demorado, querendo ou não. É nada por nota, tá ligado? Tipo, porra, faz aqui. Faz aqui. Ó, esse voicinho aqui é melhor do que o de lá. Do outro. Faz, não sei o quê. Porque é complicado, meu. Mas funciona. Dá certo, tá ligado? Um vídeo de YouTube ia durar no mínimo 20 minutos, meu Deus. Eu vou ir no sangue, tá ligado? Mas é... Mas, véi, é massa, meu. E tu é de onde, meu? Eu vou de bagarai. E quem mais, meu? Além dos sungues. Tá. Depois... Eu vi um vídeo do Paris Saint. Não sei se tu conhece. Que eu peguei uma música dele. Como é que... Eu peguei... É... Eu vou botar aqui no chat. Pode botar. Esse cara aqui, ó. Ele não... Sei lá. Ele meio que sumiu, tá ligado? Tem, né? Tem uns... Umas múmias, assim, que some do... Não conheço. Paris Saint. Eu vi essa música aqui, ó. Aí, que foi o primeiro contato. Que eu tive com... Fingerstyle misturado com... Nossa, mas escrevendo tá difícil aqui. Misturado com... Misturado com... Percursão no violão. Batendo no violão, tá ligado? Essa música foi o primeiro contato que eu tive com isso. Aí, daí... Eu vi o Tobias Raucher. Não sei se tu conhece. O cara é... Claro. Genial, 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 genial. Aí, quando eu vi aquela... O wake dele lá... Pensei a mesma coisa. Isso que eu pensei em 2011. Preciso... Em 2013. Preciso pegar essa música. Aí, eu fui atrás. Demorei duas horas pra descobrir que era em outra afinação a música dele. Vai! Isso aí... Isso aí é complicado, né? Eu pônei duas horas pra descobrir que era em outra afinação, pra pegar a afinação, pra depois tentar pegar a música. Então, foi um rolê. Tirou ou não? Tirei 70% dela, vai. Não tirei ela certinho, não. Pode crer. Não tirei ela certinho, não. Fiquei sem paciência. Mas é muito boa aquela música. Tirei as partes que eu gostei, entendeu? Pode crer. Mas as músicas dele tem umas... Tem uns bagulhos... São muito... Eu me inscrevi no... Eu me inscrevi no curso dele. No curso, assim, né? No lançamento dele, né? Que ele tava fazendo lançamento na época. Isso em 2015, eu acho. Por aí. Aí, ele mandou os e-mails, né? Com algumas aulas lá também. Só que é tudo em inglês, então eu não entendi quase nada. Mas eu fiz algumas coisinhas lá. Peguei algumas coisinhas também. Peguei algumas coisinhas. Ele mandou, tipo, umas cinco aulas, entendeu? Na época do artudado é legal pra pegar tape, pegar hammer-on. Entendeu? Alguns exercícios de percursão. Ele usa essas técnicas todas, meu. E é muito perfeitinho, cara, o que ele faz. Ele é muito perfeitinho. É uma sonoridade gostosinha desse jogo, né? Eu gosto das músicas dele. Tem uma que ele fez, acho que é... Ah, eu não sei o nome, Tchê. Passion. Pê-se. Eu escutei todas, né? Eu escutei todas. Não, aquilo ali é lindinho, velho. Botei no meu playlist. É foda pra caramba, bicho. Muito show. Não, mas compõe muito bem, mano. Quem mais? Gabriela Quevedo também. Eu escutei há um tempo. A musa, né? É. Uma maravilhosa. Eu escutei pouco ela. Eu escutei na época que eu escutei o Samba de Angra também, bem no início. Mas depois eu parei de escutar ela. Quem mais? Tem um dessa época aí que se tu falar, eu me emociono. Ixi. Dá uma dica aí. É a mesma época. Cara. Que é o Igor. Igor Presenha Kov. Não conheço. Não conhece? Não conheço. É um velho Ito. Ele tem não sei quantos milhões. Não conheço. Tem o Tom Emanuel também. Ah, sim. Tocaram juntos até. É mesmo? Tem um outro que... Ele toca com uns negócios esquisitão também. Que pega uns palitos, toca na corda. Esqueci o nome dele. Alexander Misko. Isso. Exatamente. Vem te ver um lançamento dele aqui. Tá lindinho. Ele também. Eu escutei há pouco. Que massa. Mas tu te considera um percussão ou tu é mais na melodia, uma coisinha mais... Eu estou mais com a percussão também, viu? Eu curto. Na batucada. Eu curto. Pode crer. Pois é, eu não sou dessa maneira. Mas a percussão é um novo ou não? Não, não. Claro. Sim, sim, sim. Se me botar com um pandeiro, meu amigo, acabou. Com aqueles tamborzinhos. Já é. No máximo, pega um chucadinho ali e dá uma brincada. Tá bom. Tá bom. Não, bengalho. É isso aí mesmo. Mas, ô, é massa, meu. Eu gosto. Eu fico pirando, sabe? Funciona bem. Mas eu não gosto de gostar também. Você não gosta de... Quando você vai criar, você não curte, né? Não. Não, não, não. Eu gosto de um negocinho mais tranquilo. Mas conheço muitos. Tu conhece algum do Brasil aqui, meu? De assistir só, né? Tem o Herbert, que eu vi na época que vocês estavam lá na casa, né? Quando eu conheci a galera lá, que eu vi vocês. Tu, o Nathan e o outro pessoal lá. Quem mais? O Rafael. Rafael Alves. Também é um dos maiores aqui no Brasil, né? É, não. Ele é gigante, meu. Quem mais? De tudo. Daqui que eu me lembro só. Daqui do brasileiro, né? Daqui eu acho que só. Pode crer. Pode crer, velho. Tem, tem, tem. Eu tô falando justamente percussivo, cara. Depois eu posso te indicar os caras. Tem fingerstyle com todos, cara. Tem o Dan. Dan Kimelo. Eu lembrei do Dan primeiro. Eu ia falar o Samuca. Que é o Samuca. Tem, sim, sim. E o André, velho. Olha, entrou aí o Samuca. Ah, não, não. É, não era o Samuca. Mas o André Cavalcante, velho. Não conheço. Manda pra mim o perfil deles depois. Manda. Manda pra mim. Cuidado pra não chorar. É bom. É bom. É bom. E o Samuca também, velho. O Samuca é foda. E o Dan também. Esgure tudo, bicho. Tem mais gente, velho. Que eu não vou lembrar. Mas tem mais gente. Aqui. Tem uma galera. Os guris são fortes. E como é que tu me achou aí? Como é que é? Como é que tu me achou aí? Me diga. E eu... Foi nas hashtags. Eu posso te procurar nas hashtags. É. Acho que era alguma fingerstyle Brasil. Alguma coisa assim. E aí eu te encontrei. Aí deu certo. Aí eu vou ver se uma grãozinha aqui. Tá. Tá metendo só. E eu gosto de chamar quem... Eu gosto de chamar quem já vem e tal. Pra trocar ideia de novo. Às vezes... Porque eu comecei o podcast ano passado. Então, tipo... Eu gosto de chamar a galera lá do... Do último... Do 2020. Pra vir falar o que que mudou. Tá ligado? Mas... Mas eu sempre que eu... Acho alguém novo, meu. Eu... Pode vir. Pode vir. Vou catando, catando, assim. E vou trazendo. Porque é massa, meu. É massa. Eu curto, assim. É, show de bola. É bom que você conhece, né? É isso? Não sei... É, eu não sei se já tinha visto. Vocês vão se ajudando. Vão trocando ideia. É da hora. Claro, meu. É essa a ideia. É isso que existe. Eu criei em 2020. Não sei se, velho. Uma foi por causa da pandemia, né, meu. Tava lá, não tinha... E assim, eu tive vontade de conversar com a galera. E tava naquela onda de podcast. Só que, óbvio, que eu não tinha os microfones do podcast. Que nem o Flow. Então... Então... E nem ia levar ninguém lá pro Rio Grande do Sul, onde eu morava, né, meu. Não tinha... E aí, eu digo, velho. Eu vou fazer que nem o Fábio Porchat. Ontem eu tava lembrando. Eu comecei as lives por causa do Fábio Porchat. Ele fazia assim também? Ele fazia assim. Só que ele conversava aleatório com a galera qualquer assim da televisão. E eu ficava pirando nas lives. Às vezes eu ia dormir e ficava olhando no YouTube as lives do cara. Eu digo, pô, meu. E se eu fizer, tá ligado? Com os caras que... Aí eu nicho pro fingerpigolão. Enfim. E aí já é, meu. Aí já aconteceu essa porra. E aí, tamo aqui, né? Tamo aqui, vivo. Os caras tão comentando. Quem tiver pergunta pra fazer pro Augusto, pode mandar. Sem medo. Aqui na caixinha de perguntas aqui é mais fácil. Ó, o Jonatas mandou aqui. Fingerstyle, que faz percussão. Johnny Kane. Incrível também. Cara, eu não conheço nenhum desses aí, velho. Os guris, tudo participaram aqui, meu. Todos esses caras participaram aqui. Meus vídeos não tem tanta percussão assim. Porque eu quero fazer mais, né? Aí se eu ficar focado em botar um arranjo top com a percussão, eu vou demorar mais de um dia pra deixar ele pronto. Eu quero postar todo dia, entendeu? Aí acaba que os meus não tem tanto, né? Às vezes tem ali, tipo, um pré-refrão ali também, coloca alguma coisinha e tchau. Mas não tem tanto, não. Saquei. É, eu tenho dessas também, mas eu... Sei lá, velho. Mas tem, né? O Samuca mesmo é um cara que eu converso bastante, assim. Ele é o bicho que fica o dia inteiro estudando o arranjo, cara. E aí posta e às vezes nem gosta tanto, tá ligado? Tipo, ah, podia ter feito melhor. E perfeccionista, né? É, e ficou bom. Ficou incrível, né? Mas arranjo é pro fogo. Não, não, eu tenho que melhorar. É bom, né? É normal, né, velho? É normal, é normal. Acho que todo mundo tem, né, velho? Difícil mesmo. Ah, eu quero saber. Eu parei. Eu parei com essa onda. Tá bom. Vai assim mesmo, tá ligado? Eu sou meio assim também. Só que depois eu vou lá e refaço. Eu não me aguento. Eu vou lá e faço. Aí, ó. Porque pra mim, arranjo, ele vai se modificando, velho, com o tempo. Então, depois... Pô, montenou. Pô, de novo. Hoje até um me lembrou lá no meu grupo lá, no convívio que eu tenho de dedilhados. Um me lembrou lá do meu arranjo tal que a gente deu... E vou fazer. Refazer. Mesmo. Em outro lugar. Porque é bom. Ficou bom. Gostei daquele grandinho. Mas enfim, velho. É... O que eu ia te dizer? Mano, e aí? Como é que começou? Tu disse que começou a dar aula lá em 2013, velho. Que data tu tinha nessa época? Quantos anos eu tinha? É... É... Caralho! É mesmo, meu? Dando aula já. Comecei a dar aula com 13 anos. E aí continua outra, Cândido, até hoje. É, até hoje. Hoje eu tô com 21, tem 8 anos que eu dou aula. Pode crer, velho. Que massa, bicho. Tem um tempinho já, viu? Caralho, tudo na escola lá, presencial? Tudo na escola presencial. Do ano passado pra cá eu tive alguns alunos online, né? Ah, sim. Assim, de videochamada e tal. E agora eu tô querendo ficar mais só no online mesmo também. É. Sai um pouco no presencial e ficar mais online também. Ah, eu migrei. Tu dá aula presencial também ou não? Dá, só. Só presencial. Só presencial. Até desde... Eu comecei não faz muito tempo não, meu. Foi em 2000, ali, 16... Aham. É. Tá ligado? Já tavam as aulas presenciais antes, mas eu não considero mais, cara. Porque era muito terrível. Não, mas as primeiras são ruins mesmo. É igual as primeiras moças que tu pega. Vai ser ruim, tem bom. Eu não tinha uma didática interessante. Não, não. Eu comecei na faculdade, peguei a sacada dos professores lá, mas... Tu não fez faculdade de música, então? Eu fiz, fiz. Chegou a fazer alguma coisa? Eu não fiz nada. Só toca e entraia. Não. Pensa em fazer, entrar em alguma coisa ou não? Não. Pode crer, meu. Pode ser. Não é nem opção pra mim, é isso, hoje em dia. Oi? Pra mim não é nem opção, tá ligado? Já pensei em fazer, mas hoje... Pode crer. Não. Não... Sei lá, velho. Hoje em dia eu não... Tava conversando até com um colega meu, assim. O problema é legal e tal. Um dia, se eu quiser entrar numa escolinha, tá ligado? Na escola. Justamente. É, massa, beleza. Eu acho legal, eu trabalharia, assim, mas... Mano, depois que veio a pandemia e entrou todo mundo lá e eu descobri essa porra do computador e... Já existia o computador? Eu tinha, né? Mas... Tem uns 20 anos já, né? Pra mais. Como é que é? Já tem uns 20 anos pra mais, né? Que existe essa coisa que você descobriu no passado. Não, é. Parece que eu descobri o computador, né? Não, eu descobri que dava pra dar aula online. Eu não sabia. Quando veio a oportunidade, eu não sabia, cara. Eu não sabia usar o Zoom, assim, essas porra, tá ligado? Meu Deus, o que é isso, tá ligado? Caralho. E dá pra ganhar dinheiro aqui, cara? Como é que é? E dá pra ganhar dinheiro aqui, né? Saca, meu! E aí inventaram o Pix, que foi... Aí estouramos. Que é um... Estouramos. Aí, meu, estouramos, né, meu? Então, eu digo, vá! Agora... Aí que eu decidi. Aí teve... Aí teve o Fingersalizando, teve o Green Fingers. Foi um grupo que a gente montou. E teve a Casa do Violão. E aí, fondeu. Aí eu vim morar em São Paulo, tá ligado? Saí do Rio Grande do Sul. Eu digo, vá! Eu posso dar aula pra galera de onde eu quiser, tá ligado? Agora, meio atrasado, eu fui pro Rio Grande. E segui dando aula pra mesmo a galera e tal. Entrando gente, não sei o que. Estamos vivos, tá ligado? Show de bola. Beleza. Tu dá aula em Cal também, é? E ligação, isso, no Zoom ali. E é uma turma que você monta ou é individual? Não, eu vou... Tete a tete. Tô pensando, cara. Tô pensando seriamente. Tem rolado umas ideias aqui, sozinho. De montar uma turminha. Mas aí, com foco específico em algum conteúdo, saca? Sei lá. Pergunta muito sobre harmonia aqui, velho. Sim. E eu gosto. Eu estudo bastante. Então, quem sabe aí. Fica a dica, Guilherme. Mas... E tu, meu? O que que tu faz hoje em dia? Tu dá aula presencial? Trabalha mais online? Eu tô dando... Eu diminui bastante as minhas aulas presenciais. Diminui, tipo, 80%. Pra eu ter mais tempo... Eu cheguei a dar 10 aulas por dia, tá ligado? Então, eu... Caralho. Diminui bastante. Tem dia hoje que eu nem... É... Amanhã, por exemplo, eu nem vou dar aula, entendeu? Nem tenho aula na manhã. Então, eu diminui bastante pra eu ter muito tempo de sobra e focar mais online, entendeu? Massa, velho. E aí, tu foca... Mas tá no comecinho, né? Tamo no comecinho aí dessa internet. Pode crer, pode crer. Tu foca no caso, tu quer o curso online? O que que corre a... Nessa vibe também, viu? Tem algumas fontes, né? De renda. Tem o YouTube, que é uma fonte de renda. Tem os cursos mesmo, que é uma fonte de renda. Pode ser vários cursos com vários focos. Tem... Exato. Né? Tô nessa pegada aí. Mas eu tô indo de um por um, né? Se eu pegar... Se eu tentar abraçar tudo, eu não faço nada. Aí eu tô indo de um por um. Não faz nada. Exatamente. Exatamente. É a cursinha legal, velho. Cursinha legal. Eu fiz um, assim, ainda tô em processo com ele. Quero botar mais aula lá. De quê? E divulgar mais. Dedilhado. Dedilhado. Só dedilhado. É, o meu é nessa pegada também. É massa, meu. Eu curto muito e tem pouco, velho. Tem. É uma coisa que tá... Tem que aumentar. Porque é bom, velho. Pra ter pouco fingerstyle. Quanto mais tiver, você vai ter o teu aí. Parece que tá aumentando esse negócio de fingerstyle agora. Eu tô vendo muito a mão. Não, fingerstyle? Eu tô vendo muito anúncio de gente dando aula de fingerstyle. Tem muita gente. Cifra Club foi montar um curso de fingerstyle. Quem? Cifra Club montou um curso de fingerstyle esses tempos. Montou. Foi o Fofão vir aqui falar sobre a tua visão. É mesmo? Sabe? Vem, vem, vem. Tô com ele. E... Ele e o Léo montaram, né, meu? Faza pra caramba. Eu vi só os anúncios aparecendo pra mim. Eu não cheguei a ir pra procurar, não. Só vi os anúncios aparecendo pra mim. Pode crer, pode crer. É, parece bem completinho, cara. O Herbert tem também. O Herbert, eu... Falar porque o Herbert, eu dou suporte no curso dele lá, né, meu? Então, eu sei como é que funciona todo o curso, assim. Muito foda também. Completasso. Bonito o curso, assim. Tem bastante, até. Bastante, assim, né? Em comparação com essa área. É! Aqui no Brasil. É. Se você for comparar com o curso de marketing, aí tem nada. Não! Totalmente, tá ligado? Então, véi. Tem a galera fazendo o Rodão, tá por lançar. Até a gente viu ele essa semana. Não sei se conhece o Rodão. Sim, sim, sim. Ele tá fazendo o lançamento agora também, né? Vai começar. A gente encontrou ele aqui, cara. Domingo, véi. Eu vi no... Eu vi pelo Instagram dele. Eu vi pelo Instagram. Gente, bueníssima, mano. Bueníssima. Conheceu ele como? Globo Rural também? Eu conheci ele no Globo Rural. Cara, eu conheci através de um brother, assim, que disse pra mim chamar ele pro Finger Star. É, mesmo? É. Aí eu fui ver e ele falou, tá, porra, massa, né, meu? O cara é bastante inscrito. Legal isso aqui. Vamos chamar. Vamos ver se ele topa. E ele topou, meu. Foi massa pra caramba, assim. Show e bola. Participou e a gente se encontrou. Aí quando eu fiquei pra... Eu tô com a Seize, tá ligado? Ele também é. A gente já ficou mais conectado, assim. Eu e ele. Então tem isso, assim. Mas é massa, véi. É, tem várias fontes, cara. Por isso que eu fico viajando. A música tem várias fontes de renda, mano. Tem muito, tem muito. Tem muito, véi. Como falei, tem isso do cara que quer trabalhar na escolinha, que não tem galho nenhum. Tem o cara que quer, sei lá, dar aula numa escola de música mesmo, sei lá, ensinar teoria. Tem o cara que quer, sei lá, profissionalizar, entra na faculdade, profissionaliza e vai dar aula em faculdade também. Tem o cara que quer só tocar também, né? Tem o cara que é o... Né? Que é o que a gente faz, né? É o além disso, né? Eu faço isso. Eu não gosto, você acredita? Eu não curto muito. É? O trampo, né? Trabalhar com isso, eu não curto muito. De... Bah, tu sabe o que eu acho. Essa parte de ensaio, de negociação com o dono de algum lugar, essa parte. E atraso pra pagar, às vezes, não me pega, não. O que eu gostaria, pode ser que aconteça ainda esse ano, é banda fixa, né? Sim. Tá ligado? Aí sim. Aí eu acho massa. Eu tive uma banda lá no Rio Grande do Sul e tal, a gente ia no fim, assim, e antes eu vim pra casa, eu tava, pô, tava massa, assim, questão monetária, assim, do bagulho, tava rolando mais, mas o início é muito foda. No início você quase que paga pra ficar tocando nos lugares, né? Ah, não. Porque você tem um trampo gigantesco pra receber cem conto, cinquenta conto. Não, e vai, e pega, e... Não, tem conto que a pessoa achando ruim, tá pagando caro. É, e não tinha carro, tinha que ir de busão. Aí espera, perto do tempo da vida, tá ligado? Esperando o busão pra não trinchar até o local e chegar morto. Hã? Na cidade grande? Era, no caso. Não sou, cara, não. Eu nasci em Bagé, no interior do Rio Grande do Sul, e morei até o meu 17 na Ulha, que eu chamo, que se chama lá, Ulha Negra, que é mais interior do que Bagé. É o interior de Bagé. É uma região interior de Bagé. Na verdade, não faz parte do bairro, é uma cidade, tá ligado? Mas é do ladinho, é do ladinho. É como se fosse um bairro de São Paulo aqui. Tá ligado? O bairro de São Paulo tem mais gente do que Bagé. O bairro da frente. Mas é... É muito louco, velho. É louco, é expansão, zona, assim, mas é... E aí comecei na U, tocando em barzinho, lanche, lá foi lanche. Lá, literalmente, tocava por lanche. O carro ganhava por conta. O carro lá e a gente era por conta. É, enfim, toca aí não era pouco. É. Tocava bastante, velho. Três horas tocando? Ah, tudo certo. Eu agradeço, se não fosse aquilo ali, eu não tava... É, justamente, justamente. Tem que começar de algum lugar, né? Já começou a rolar cachê um pouquinho, um pouquinho mais. Tem que começar de algum lugar. E o começo vai ser sempre assim mesmo, qualquer coisa que você vai fazer. Sempre vai ser meio complicado, não é? Mas é bom, cara. Eu gosto... Eu não sei, cara. Eu sou um cara que curto contar histórias, tá ligado? É. Então, essas histórias, eu acho engraçado, assim. Tem muita coisa louca aqui, ó. Tem. Esses barzinhos, tá ligado? Muito fofo. Mas... Mas hoje em dia eu tô nessa mesma vibe que tu, mas como eu falei, se for um bagulho meio fixo, assim, meu... Aí tu tem as caras. Sei lá, tu... Ah, numa banda fodalhô nossa, que toca todo dia, entendeu? Que tem a tua grana ali, sabe? Aí, beleza. Porque aí eu posso juntar as duas coisas. Eu posso dar aula de semana e tocar final. E qual que é, mais ou menos, estivo que tu curte mais? Se for uma banda, assim, por exemplo. Sabe uma banda? Isso eu nunca contei, Augusto. É até bom nós falarmos. Uma banda que eu tenho o sonho de tocar, meu. E aqui, que nem o Natan fala, profetiza aí. Eu tenho que mentalizar, né? Uma banda que eu tenho o sonho de tocar, meu. Ninguém acredita nisso aqui. Uma banda do Wesley Safadão. É mesmo? Show, mano. É show, mano. É show. A banda é muito foda. Como é que é? A banda do cara, eu sou muito fã também da banda. Sou fã do cara, né? Mas eu sou, tipo assim, você pega pra escutar, geralmente, esse estilo de música, é meio pobre, às vezes. Mas o Wesley Safadão, o Gustavo Lima, os caras pensam pra tocar aquele negócio. Eles pensam pra criar. É muito bom aquelas músicas. Não, eles têm umas visões, assim, são fodas. Não é aquele sol, mi, menor, dó, ré, de sempre. Ah, mas é isso. E tá lindo, né? E troca a música, a mesma coisa. Mas o que eu acho massa, meu, é a levada do troço, meu. A pegada que tem a guitarra daquilo ali, meu, é difícil de fazer. Lá no Rio Grande do Sul, tinha o baile, né? Acho que em todo lugar tem o baile. Só que lá é o baile gaúcho. Se for, depois tu pesquisa, meu, baile levada gaúcha. Tem um cara, Tobias Kermirik. Ele faz muito isso também no YouTube. Ele é Delay e tal. E, mano, a levada gaúcha... Eu ia pros bailes e eu ficava na frente do guitarrista olhando, velho. Vendo o que que tava acontecendo, tá ligado? Porque o cara... Fazia e não sei o quê. E tudo na guitarrinha, assim. Eu digo, mas o que que esse louco bota na mão, velho? É muito rápido, é muito má. E é uma sacada boa, assim, de dançar e pá. E eu digo, mano... Aí eu comecei a sacar os outros... Outros... Outros estilos, tá ligado? Mas e tu, meu? O que que tu ouve aí? Olha lá, meu, tu só saiu, cara, né? O que que eu escuto? Eu não escuto muito a música do Bota Fé? Eu não escuto... Tá, louco! Sério, meu? Eu escuto... O que que eu tô escutando mais hoje em dia? A lo-fi. Bom. Bota um lo-fi bem baixo também. Eu não gosto de escutar muito alto. Eu tô ficando velho, eu acho. Tô com o ouvido velho. Ah, você fez isso aí? Bota as músicas baixas, uma musiquinha ali, um John Mayer. Um negócio bem suave, tá ligado? Mas já... Eu comecei sendo roqueiro, né? Escutando... Comecei com oficina, né? Todo rock cristão começou com oficina, né? Ah, tudo bem. Aí foi pra Avenge, foi pegando essa galera aí. Mas aí depois começou a dar aula. Sertanejo o dia inteiro, porque aqui no Norte é só sertanejo que tem, né? Goiás, Tocantins. Só sertanejo, velho. Só sertanejo. Só sertanejo. Capaz, velho. De 10 alunos, um pede o MPB. Os outros 9 é sertanejo. Caralho, velho. Não sabia o que fazia o outro ano tanto. Não, aqui não tem outra coisa não. É sertanejo. Pisadinho é sertanejo. É o que tem. Ah, é, meu? Que massa do turismo. Eu não sei, cara. Eu gosto, Talião. Eu gosto de toda essa onda aí, velho. Como eu falei, eu sempre crio, porque a galera reclama muito. Ah, porque a letra é bracera, não sei o que. Não sabe. É, pode ser. Mas às vezes eu sou um cara que eu nem escuto muita letra, às vezes, dependendo. É gostoso de toda essa onda. Chega em mim e diz assim, ouve letra. Que é muito bonito. Um dia eu estava na casa de umas amigas minhas. Ô, meu, ouve essa letra aqui. Eu pensei em ti e tal, quando eu ouvi essa letra. Que foi pra não sei aonde, não sei o que. Eu digo, ah, tá, vou ouvir a letra. Ah, mas eu tenho que me... Ficar. Eu não consigo ouvir a letra direito, não. Eu fico pegando o estilão da batera, o baixinho que tu tá fazendo. Não consigo ouvir a letra. Você escuta um detalhezinho, você já quer voltar pra ver se você escutou mesmo o detalhezinho, né? Tu tá em sol e ouve um si bemol, tu sai correndo, né? O que é isso aqui? Exatamente. Vem, aí eu digo, não, mas calma aí. Aí eu tenho que ouvir. Então, eu fico muito ligado. Por isso que eu gosto de todo o estilo, velho. Todos os estilos, tá ligado? Todos os estilos. Pro sul é mais MPB e... É mais MPB, né? Aí pro sul. Rio Grande? É, lá no Rio Grande do Sul é mais... Tem, dentro de um barzinho, assim, em lugar que você vai e tem alguma... Alguma música ao vivo é mais um cabelo, né, não? Não. Não? Tem muito... É mesmo? Centanejo. Pagodão. A galera gosta. Nossa, pagode é bom, hein? Pagode é bom, hein? Pagode é bom. Nossa, pagode é bom demais. Galera gosta. Pagode sambita. Um sambinho a galera curte. Lá é mais nessa praia, assim. Mais bola... Tem vários, né? Tem a galera do rock. Tem a tribo do Zemo. Lá, o pessoal gosta de Fresno. Eu estou dentro dessa galera também. Eu gosto da Fresno pra caralho. Inclusive lançaram algo incrível. Mas a... Não, eu sou fã da Fresno. Ninguém sabe, né? Eu sou... Ninguém sabe, né? Ninguém sabia. Não, eu fico na minha, assim. Eu não falo muito, mas é bom, velho. Fica ouvir as harmonias. A harmoniazinha é interessante. Mas o... Então lá rola muito, velho. Vários nuances, assim. Mas o que impera mais, o que dá mais... Tipo, vamos botar uma banda que toca MPB e uma banda que toca Pagode. O Pagode vai ter mais show porque tem mais Casa Noturna. É, com certeza. E o sertanejo ganha de todos. É. O sertanejo abre pro Pagode. Ou que se veja. Exatamente. É, é assim. Então rola, assim. Mas é... E aí tem também a tribo do gaúcho. Que aí é a galera... E aí tem vários nichos, né, meu? Lá tem a banda gaúcha, que é Vaneirão. Que é esse estilo que eu te falei. Que é mais dançadão. O pessoal vai e dança. Que coisa e tal. E aí eles fazem sertanejo em estilo gaúcho. Óbvio, né, meu? Eles pegam a música sertaneja e botam na levada gaúcha. Muito foda. E aí bota pagode. Bota tudo na levada gaúcha. Toca a legião urbana gaúcha. E aí a pessoa dançando. É engraçadíssimo. Mas é muito bom. Com gaita, assim. Com sanfone e tal. E aí tem... E tem o nativismo. Que aí se tu gosta de violão, meu... Escuta nativismo. Nativismo? Que aí tira coisa... Eu não conheço. É. 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 É que eles chamam de música nativista lá, né? Música... E aí é mais a galera galderiona mesmo. A galera gaúchaça, assim. Os caras que andam de chapéu e bombacha e tudo. Saca? É engraçado o orgulho que o gaúcho tem de ser gaúcho, né? Tem. O pessoal gosta. Eu... Pá, eu sei lá, meu. Eu não utilizo muito acessórios. Eu não tomo chimarrão. Chimarrão é bom, vai. É. Dá pra tomar. O tererê é quando é gelado, é isso? Quando é gelado. E isso aí, no interior, te capam lá, velho. A galera fica brava. Não chega com o tererê. E o pessoal já... Mas o que é isso que tu inventou, né? Tá tomando essa bobagem, não? Aqui não tem gente marrom, não. É só tererê. Tem, mas é muito pouco, né? Mas também o calor que faz, não tem como você tomar um negócio quente. Você toma um café, quer tomar água depois, gelada. Muito quente. Não, lá o pessoal... Não, acorda de manhã e é o matezinho, né, meu? É o chimarrãozinho. Aí vai de tarde, final de tarde, pôr do sol, é chimarrão de novo. Aí de noite, pra dormir bem, chimarrãozinho. Pessoal, faz o dia tomando aquela água. É bom que dê. É, muito louco. Mas o pessoal tem orgulho, assim, desse... O pessoal é firme, assim, tá ligado? E eu curto, cara. Quando eu tô falando aqui hoje, eu digo... Pô, eu curto o sotaque gaúcho, velho. Eu gosto, assim, da vibe que é e tal. Mas estão tudo bem lá. Deixa lá. Eu tô pra cá, assim, de vez em quando, entendeu? Às vezes eu vou, fico um pouco e já volto. Mas é massa, meu. É calmo também. Pelo menos na cidade onde eu cresci, é calmíssimo. Cinco mil habitantes, né? Não, mas se a gente não for calmo com cinco mil habitantes, não é preciso, né? Não. Aí é a tia falando do cara. Não, tem de tudo. Entendeu tudo. E aí, meu? Beleza, a gente tá falando. Eu fico falando aqui. Mas não para, né? É assim que eu rojo. Acho que não para, né? Ah, mas o que eu ia ter dizendo? Hã? Pode continuar, pode continuar. Não, que eu ia te perguntar, véi. É, tu falou do que impera aí. Coisa. Tu chegou a tocar na noite e tal ou não? Não. Toquei só na igreja. Nunca? Já toquei... Só na igreja. Raras ocasiões. Toquei em casamento. Toquei... Ah. Uma vez uma aluna minha me chamou para tocar. E eu toquei com ela também numa noite. Mas era em lugarzinho, assim... Um lugar mais reservado. Tipo, uma festa particular, entendeu? Não era tipo num restaurante, num barzinho, não. Entendi. Nunca fui atrás também. Nunca fui atrás. Como é que é? Nunca fui atrás para tocar assim fora. Nunca quis, né? Nunca quis muito isso. É, tu falou que não curte, né, meu? Eu já gosto. Eu fui mais para a parte das aulas mesmo. Pois é. Eu descobri essas duas paixões, cara. Tenho tesão quando o aluno está aprendendo. Você está tocando. Eu estou ensinando. E em cima do palco é o mesmo, velho. É. Tá ligado? Poder. Eu gosto. Em situações diferentes. Porque o aluno aprende e eu dou um grito. No palco eu não fico gritando, né? Em palco... Mas... Oi? Em palco eu gosto de tocar também. Que assim, me dá tesão de tocar mesmo. Quando eu estou com a banda, é meus amigos, entendeu? Aí me dá vontade de tocar. Mas depende muito de quem está tocando junto também. Para me empolgar. Isso tem. Depende muito. Isso tem. Mas eu também tenho uma nóia que eu posso levar à interação. Como assim? Por exemplo, eu estudo num lugar que eu não conheço ninguém. Certo. Um exemplo massa. Casa do violão. Conheci os guris da internet. Tipo, a coisa e tal. A gente chegou lá, fez um som. Todo mundo daquele jeito, né? Mais travado. Me chamaram de fresco aqui, ó. Olha aí, ó. Todo mundo meio que se conhecendo e coisa e tal. Aí eu lembro que o Hebert tem um monte de instrumento lá no estúdio dele e tal. E de noite a gente foi para o estúdio. E aí ele ligou. Ó, Grisada. Vamos ligar os instrumentos aí. Fazer um som, se conhecer e tal. Massa. Conversar. E aí começou o negócio, tá ligado? Aí começou. Porque é um momento que gera conexão. É quando tu tá em turma tocando, velho. Que aí é um momento como se tu estivesse chegando num rolê pra conversar. Mas tu tá conversando musicalmente. É o que eu sinto, né? É. E aí eu digo, mano. Se eu não chegar e passar o que eu sinto pros caras. Vai ficar todo mundo quietão. Porque às vezes os caras não tão, né? Tão fazendo na deles ali. Não querem interagir. Tão mais na boa. Tão mais preocupados. Se vão errar. Tem gente que é assim. E aí... Aí foi justamente isso, meu amigo. Eu digo, não. Passa a guita aí. Vamos lá. Bora. Então tá. Que tom que tu quer? Vamos fazer. Improvisar. Sei lá. E aí começou. Aí ficou duas horas, velho. Sem parar. Tá legal? Eu, o Hebert, o Leix. Estava na banda assim. Estavam os guris todos. Pegaram um violãozinho, um negocinho. E foram brincando. Tá legal? Todo mundo tinha o seu tempinho pra brincar ali junto. E aí pensava. Como é que é? Eles colocaram os stories disso aí. Colocaram na época? Claro. Não. Eu vi vocês misturando as coisas. Aí às vezes um trocava. Pegava outro instrumento. Não era? Isso. Mano. Era o momento groove que a gente amava. E aquilo ali, velho. Aquilo ali, no outro dia, já foi outra coisa. Tá ligado? No outro dia que a gente acordou assim, tipo, caralho, o que foi aquilo ontem? Porque eu começo a tocar e eu levanto. Eu danço, eu brinco, dou risada. Eu cago rindo improvisando, velho. E quando funciona com a galera que tá tocando, porque quando começa a funcionar, quanto mais funciona se tu me ver ouvindo música, meu, eu fico rindo ouvindo música, quando dá uma coisa... Geralmente quando eu tô ouvindo os caras improvisando, os caras botam uma coisa e pá e sentem uma coisa que deu legal. Eu fico rindo na frente do PC, velho. Caralho, isso. E dá risada. E lá é mesmo. Em todos os lugares que eu vou, eu faço a mesma coisa, meu. Quando funciona, o cara sem combinar vai pro mesmo lugar, tá ligado? Tem uma paradinha lá na par, sem querer, assim, e funcionou. Meu, eu dou risada. Então, todo mundo fica... E aí começou todo mundo meio que se empolgar, né, meu? Levanta e se emociona e tal, e toca e interage. Então, toda semana tinha groove, velho. Lá na casa do violão, todo mundo, uma semana. Eu vi bastante coisa de vocês. Eu cheguei a seguir os meninos tudo. Vocês tudo eu seguia. Na época lá. Mas só que direto eu faço um limpão no Instagram. Eu paro de seguir uma porrada de gente. Não, mas é bom, é bom, é bom, é bom. E até aquela época teve muita gente que me seguiu, cara. Eu fiquei com 8K, velho. E aí a galera vem de sorteio, a galera vai saindo, tá ligado? Quem não quer ficar. E até é bom, né? Quem não quer ficar... Olha aí, ó, travamos, travamos. Deu uma alagada aqui. Agora voltou. Como é que é? Quem não tá querendo, o que tu ia falar? Quem não tá interessado em comprar seu produto. Sorteio é o melhor jeito de você pegar. Exato. E aconteceu muito assim, tá ligado? A galera vinha. Mas é bom também porque às vezes fica os fiéis. É bom, é bom. Mas foi massa, assim, naquela época. Pô, foi do caralho. Teve muita interação também. Hoje em dia segue gente, segue pessoas de ir lá, seguindo e conversando e trocando ideia. E às vezes sendo aluno, enfim. É muito foda, mano. Mas o que eu ia te perguntar, agora voltando ao assunto fingerstyle, como é que tu cria, mano, teus arranjos? Eu boto a música pra rodar e o que eu escuto eu tento passar pro violão, basicamente. Então cada detalhe... Tipo assim, o que tá mais chamativo na música, né, eu passo pro violão. Às vezes, por exemplo, o acorde base tem uma sétima maior, por exemplo. Só que na melodia não é o que leva, então eu não coloco porque não é o que tá mais chamativo, né? Então eu coloco, trago mais em cima a melodia e tudo mais. Tem um arranjozinho de uma guitarra, então já faço. Um arranjozinho de um saxofone, já faço também. Pode acreditar. Isso, isso. No fim, pra cerejinha do bolo, bota a parte da bateria também, pra bater no violão. Claro, bota um bumbinho, um rossinho, bota um harmônico ali, pá, enfim. Exatamente. E vai, só que tem vezes que não flui, né? Você bota a música pra rodar, não gira. Você não se inspira, né? Tem dia que não é dia. Uma coisa que rola muito comigo, velho, é de ouvir a música, por exemplo, agora que tá rolando o Real TikTok, o nego vai passando, eu tenho o meu momento Real TikTok, antes de dormir eu fico rateando ali. Momento de dispersão total, tá? Só girando ali, e tem muita música que rola ali, né? Sei lá, e aí eu vou pegando esses arranjos, meu, eu vou pegando essas músicas, e muitas a gente já conhece. Sim. Então eu não ouço a música pra fazer arranjos, nunca, tá ligado? Eu ouço hoje. Tá, eu já sei como é que ela funciona e tal, eu vou fazer em qualquer tom, comprimir, pegar no violão, e dou-lhe bomba, meu. Depois eu vejo se tá no tom original, às vezes eu nem vejo também, tá ligado? E dou-lhe bomba, assim, uma coisa muito louca, eu acho que muitos caras fazem, provavelmente tu consegue fazer também, mas é massa, tá ligado? Tu ouvindo não apertar com o violão, mas tu já sabe o que pode fazer quando pegar. Esses dias, semana passada, um cara aí me mandou uma música, deixa eu lembrar, é, um cara aí me mandou uma música, aí eu escutei ela antes de dormir, pensei, amanhã cedo eu pego ela, né? Aí eu escutei ela um dia antes, e eu fui vendo as cadências dos acordes, né? Isso. Aí eu falei, uai, eu acho que eu peguei. Aí o carinha tinha me falado que a música tava em dó. Falei, uai, se ela tá em dó, eu peguei a música. Mamata. Aí no outro dia eu fui lá testar os acordes que eu achava que era ela, certinho. Isso é bom, né? Isso aí que eu ouvo, né, cara? Isso é muito massa. E não é um negócio tão complexo, é um jeito diferente de ver a música, é um jeito diferente de escutar, só. Claro, né? Não é um... Nossa, como que você sabe? Não, eu só prestei atenção em algo que você não prestou. Só. Exato. Nessa questão de cadência, né? Eu só prestei atenção na sensação do acorde, da harmonia. da função. É. E é isso, né, cara? Tu ouviu o acorde não mais como... como nota, como cifra, mas como... Exatamente. Eu não fiquei ali pensando, mas esse aqui é um som de um A. Esse é um som... Não. Não, nada a ver. Nelson trouxe um exemplo. Eu não sei se tu conhece o Nelson Farias. Nelson Farias... Nelson Farias... É um... É um... É um de idade já, né? branco. Que toca pra caramba. O cara é que... É, guitarrista e tal. Sim, eu fiz parte do... Ele tinha umas aulas no YouTube que eram pagas. Não sei se ainda tem. Sim, por favor. É o do café lá em casa, não é? Isso. Esse mesmo. Exatamente. Eu fui... Eu escrevi lá no canal. Eu fui lá. Pra assistir as aulas. Eu sou aluno do Ficadica, velho. Eu sou aluno do Ficadica. Isso, exatamente. Ficadica. Eu assinei lá o site e tal. Tem vários cursos e tal. E esses dias ele botou até um vídeo... Tá público no YouTube. E ele falou exatamente isso, cara. Só que ele... O Ivan Lins, que é um puta músico, enviou uma mensagem pra ele. Que ele tava lançando um curso e tal dele. De tirar música de ouvido. E o Ivan Lins enviou... Como que ele pensa a música? Pra tirar a música? Na cabeça do Ivan Lins... Isso é muito o que eu faço, velho. É muito o que eu faço. Na cabeça do Ivan Lins, ele pega a música... Imagina que toda a música que ele escuta é em dó. E aí começa a pensar em graus, tá ligado? Ah, tá aqui. Sei lá. Ele tá fazendo em dó. Ele foi pro quarto, foi pro fá. Ah, aí não sei o que. Por mais que a música seja em sol, em mi, em fá, em... Né? Em chove, em óculos. Ele vai conseguir o Transformer. Exatamente. Tá ligado? Depois dessa semana... Isso é incrível, meu. Isso é incrível. Tu ouvir pelas funções é o barato. Eu só pego música assim. Ah, eu só pego música assim. É bem mais rápido pra pegar, né? É bem mais rápido pra pegar. É muito mais rápido. Aí depois você só... Depois ele já tá feito. Aí você... Ainda mais em igreja, né? Que a pessoa canta a mesma música. Com a música. Aí outra pessoa vai cantar e já muda o tom. E já muda o tom, já muda o tom. Aí depois não te fala o tom. Você tem que tocar do mesmo jeito. Aí você tem que pegar o tom na hora. Aí... Na hora. Aí é a caçada aquela, né? A caçada do baixo. Pum! Aí já é. Quando tá muito difícil, você faz um pouquinho ali, acha a melodia da voz ali rapidão pra achar a escala e já é. Tá pego. Pá, mas tu tira música boa. Eu faço a mesma coisa. Eu acho que todo mundo é assim, não é? Que tira música assim. Depende. É que tem muita gente que não pensa teoricamente, saca? Tipo, ah, não é o quarto grau. Não, a galera é muito intuitivão, assim. O Natan é um cara que ele tira muito rápido. Só que ele não sabe o que é quarto grau. Até a gente conversa muito, assim. Saca? A gente troca uma ideia. Diz ele, não, 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 não tô ligado, mano. O que que é, tal. Tem que estudar campo harmônico. Eu digo, não, tamo aqui pra isso, meu. Tem muitas. Esse dia eu fiz, eu dei uma aula pra ele aqui, dei o estoque. Porque dá pra descomplicar também. Sim. É muita coisa, né? Só que se você dividir certinho, fica bem simples pra entender. Fica. Fica tranquilo. Só que você tem que saber da lei dividir, né? Porque uma coisa liga muito na outra. Então, essa divisão é difícil de fazer. Liga demais, velho. Às vezes você vai explicar do campo harmônico, mas você precisa de outra coisa pra explicar. Acaba que não consegue explicar uma de cada vez. Às vezes eu junto, porque eu acho mais fácil. É mesmo? Faz a escala. A escala é o campo harmônico. Só que o campo harmônico, a diferença é que um é acorde e o outro é, sabe? O maior, óbvio. Um 3-5 é maior e o resto é isso. Menor. Já era. Que eu. É escala mesmo. Exatamente. Um 4-5, né? É, um 4-5. Um 4-5. Um 3-5 é pra criar os acordes, atriz? Isso, isso. Isso. Troquei, troquei, troquei. Vamos ser confundidos também. Isso, Adelice. Mas é, véi, então tu vai criando ali, vai fazendo e dá pra... Ontem, ontem, ontem eu dei uma aula assim pra mim, véi. Ah, tá. A gente já sabe a escala, moça. Agora é... Aqui, ó. Toma o teu campo harmônico. Agora eu já vou fazer a mesma coisa pra todos aqui. Eu explico dessa forma, véi. Eu explico dessa parte. É, véi. Quando eu tô dando aula de campo harmônico, eu explico dessa forma também. Então, mano, é muito foda, meu. Eu gosto. Eu gosto de harmonia, meu. Eu gosto de teoria e tal. Teoria em questão mais de harmonia mesmo, tá ligado? Tu conhece o meu irmão? Não. Meu irmão é o Gu Pedrico. Ele vem de curso online de harmonia. É o carro-chefe dele, a harmonia. Só que é pra guitarrista, né? O foco dele é guitarrista. Mas a harmonia, qualquer instrumento, você vai encaixar, né? É tudo a mesma coisa. A harmonia encaixa. Ele tava aqui, meu. Mas o foco dele é guitarra. Ele entrou aí? Nossa, véi. Depois eu vou olhar. Dá uma olhada lá. É muito bom. O carro-chefe dele é harmonia. Muito foda. Tanto que eu entrei com o Nelson, meu, por causa disso, véi. Porque ele é... O Nelson é genial, cara. Ele é genial demais, aquele cara. Eu piro naqueles improvisados que ele faz com os convidados lá no Café Lá em Casa. Muito bom. Eu gosto. Eu gosto. E ele é muito bom. Aí tem monitoria com ele, às vezes, assim. Ele é um cara... Ele pensa a música de uma forma diferente, assim. Ele é loucão. Ele é serião, assim. É engraçado, tá ligado? Mas ele é fã. Ele sabe muito bem. E faz umas analogias muito engraçadas de questão de viagem com o Scala. Aí ele fica viajando e tal. Quando ele foi pra Suécia. Ah, porque eu falava um idioma. O Scala é isso. É, meu, meu. Obrigado. Mas o mais massa do Ficadica Lá é a conexão com os outros professores, assim. Entende? Saca? Exatamente. Tem muito... Tem muito... Sei lá, né? Tava tendo um grupo de estudos. Um dia eu entrei e tava o Youngest, velho. E o que o véio tá fazendo aqui, meu? Eu falei lá, tava ouvindo nós falar, tá ligado? Nós discutindo sobre estudo. E eu falei lá, não. Vou ficar ouvindo só, porque eu quero ouvir o que a galera tem a dizer. Que louco. Show, né, velho? Foda pra caralho. Dois de livros sobre a harmonia, tá ligado? Que esse louco quer nos ouvir, né, velho? Mas é muito foda. Muito foda isso. Então tem essas mãos. Tu estuda diariamente? Como é que tu faz, velho? Agora falando em questão... Não? Nada. Estamos juntos. Nada. E tem tempo, viu? Nossa, tem tempo. Capaz, meu. Estudo... Eu estudo muito pouco, cara. Muito, muito pouco. Muito pouco. Eu mais pego música mesmo. E também não é tanto, não, tá? Não é tanto assim, não. Eu pego pouca música também. E o que que tu faz o dia aí, meu? Cara... Mais dá aula? Eu dou aula e gravo. Fico mexendo nas down, né? Pra tentar melhorar a qualidade de áudio e tal. Pode, Greg. Gosto de jogar também. Nossa. Dá pra perder um tempo bom aí. Dá. Dá, dá. Não, eu até brinquei ali, mas... Cara, eu estudo. É que... É que sei lá, velho. Eu estudo muita coisa, tá ligado? No sentido de... Sei lá. Eu estudo música, eu estudo meus arranjos, eu estudo tal. Eu não tenho... Hoje eu tava falando isso no meu grupo VIP lá. Eu não tenho um roteiro, tipo... Hoje eu vou estudar harmonia. Quinta-feira é dia da... Não, tá ligado? Não tem jeito. Quinta-feira é o dia do que eu quiser fazer. Porque eu senti vontade, tá ligado? E aí eu... Mas pelo menos um horinho eu dou uma olhada em alguma coisa. Agora tem uns dias que eu fico meio... Não vou, não faço e tal, mas... Eu sempre tento fazer. Aí outro momento é estudo, sei lá, marketing, tá ligado? Que é importante. Nós temos que vender, né? Não, eu tinha que fazer estudo muito é música, né? Música, eu estudo quase nada a música. Pode crer. Música, violão, não estudo. E muito tempo eu não estudo nada. Pode crer. Faculdade também, eu não entrei em faculdade. Saí do ensino médio, só. Mas nem tem pretensão que tu falou, né? Não. Depois eu comecei lá com 13 anos, né? Então... Vamos lá. Com 18 eu já tinha 5 anos dando aula. Então eu já tinha um nome legal. Já conseguia receber um dinheiro legal, entendeu? Então eu vi que eu... Poxa, vou fazer 4 anos de faculdade pra receber menos do que eu recebo sem fazer faculdade. Não faz muito sentido. Aí eu nunca quis muito, entendeu? A não ser que eu fizesse, sei lá, medicina, direito, engenharia. Só que não me pega muito, não, essas profissões. É, como eu falei, a faculdade, sei lá, foi... Eu curti porque... Cara, eu era do interior, velho. Tu curte estudar, né, a música em si? Eu curto, meu. Isso eu gosto. Então. Então é bom de ir na faculdade de música. Tu tá no ensino médio, assim, aí tu... Mano, aí tem aquela pressão interiorzão dos pais. E tu fala, ah, vai fazer, vai mudar. Eu falo, meu filho. Só que óbvio que eu não queria. Não foi por eles, entendeu? Foi por mim. Porque óbvio que tem toda uma questão ali dos pais botarem na cabeça do cara. O cara precisa. Mas... Eu digo, não, não, eu vou. Massa. Mas o que que eu vou fazer da faculdade, né, meu? Justamente. Tinha outra coisa. Eu digo, veio. Eu gostava de escrever. Aí botei. Vamos fazer letras. Aí tinha que fazer letras lá na universidade. Aí... E tinha música, né, meu? Eu digo, e a primeira opção é música. Feliz. Passei na música. Óbvio. Aí rolou e tal. Aí eu digo, tá. Só que eu entrei, Augusto, eu queria tocar violão, meu. Meu negócio... Eu era ali. No interior, não tinha mais ninguém que toca. Tinha cinco mil habitantes. Três tocavam. Os outros também tocavam, mas eram da igreja. Não ficavam muito ali, como sem vergonha, né? Era o pessoal mais... Eu era do sem vergonha, né? Eu ia tomar vinho, cachaça e ficava tocando. E aí... Veja, a galera da igreja... Eu fui numa época da evangélica e tal. E... Aí depois saí e não juntei mais com os guris, velho. Aí eu digo, mano, eu tenho que conhecer gente, mano. Merda. E aí entrei na faculdade e na minha cabeça eu ia tocar na faculdade. Só. É o sonho, né? Só. É o sonho. É. Tentar na muretinha ali e ficar pegando a musiquinha pra apresentar mais tarde. É, a minha cabeça é nisso aí. Não, vou chegar na faculdade e tocar. Tá ligado? Nem pensava se eu ia trabalhar com isso, não. Bah, tava. Eu queria tocar e trabalhar com questão de tocar. Saca? E aí... Eu digo, vem. Vamos tocar. Entrei na faculdade, licenciatura em música. Eu digo, o que será que é licenciatura, né? Nunca vi essa palavra. Nunca vi a palavra. O que será que deve ser licenciatura? Primeira aula o professor chega... E aí, meu, você sabe? A gente falando bosta dentro da aula. Bobagensíssima conversando. Aí o professor olhou pra gente. Você sabe que vocês estão numa formação de professores, né, guris? Digo... Não é isso. Não, como assim? O que é isso aí? O que é formação, cara? O que é que tá falando, magrão? Nós vamos tocar! Aí... 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 Foi bem isso, cara. Aí o professor... Não, amor, isso aqui é... Não, ridículo! Ela tinha 17 anos. Eu digo, que isso? Meu, formação... Aí eu segui indo, né? Eu digo, não, não vê até onde vai me levar, né? E aí entrou as aulas, assim, entrou a parte das aulas, eu comecei a curtir, eu comecei a curtir escrever, comecei a curtir... Tudo que tinha lá eu comecei a pegar, meu. Entrei em grupo, formei banda, daí começou a rolar o que eu queria, que era tocar, tá ligado? Entrei em vários grupos de jazz, grupo de coisa, comecei a estudar harmonia, comecei a sacar sobre esses negócios, comecei a ensinar, comecei a trabalhar com aula de violão e apaixonei, velho. Aí eu digo, mano, eu pensei exatamente nisso, como eu não tinha essa visão que tu teve e que tu já trabalhava com música, meu, eu digo, não, vou fazer a faculdade e aí nós estamos grandíssimos, aí eu tenho milionário. Nossa, que mentira. Aí eu digo, lá eles apresentam formas e até isso foi o que a gente falou esse ano, num dia que a gente, eu e a minha amiga aqui, que trabalha também com aulas online, só que de canto, assim, ela trabalha. A gente entrou num grupo e tal e a gente chegou no grupo e falou pra galera que tava entrando na universidade, mano. Me meteu o louco na galera, as professoras ficaram com raiva. As professoras, não, vamos chamar a banda do Mal Mal e da SBL lá pra falar, feliz, tá, pra falar sobre como é a vida na faculdade e tal. É, a gente chegou e, mano, gurizada, pense, pense em vocês aí, gurizada. Lá eles vão ensinar, vocês vão dar aula, eles vão ensinar música, vocês vão aprender harmonia, caralho, vai ser ótimo, vai ser muito legal. Mas, mano, pense em vocês também, vocês precisam vender, lá não tem aula de marketing, vão procurar aqui, tá ligado? Então, isso foi que a gente criticou muito, criticou, deu sugestões pros professores lá, tipo, porra, mano, faz um grupo de estudo sobre marketing, velho, pra galera saber o que vender depois, porque depois, porra, meu, eu formei em 2020, veio uma pandemia, eu tomei no cu, tá ligado? Eu digo, e aí? Eu não sabia nem usar o Zoom. Eu fico nisso, cara. Aí eu digo, vem, aí a gente falou, assim, aí eles criaram até um grupo e tal, de estudos pra marketing, eu fiz parte, a Sibel também e tal, muito foda. E tu tem quantos anos? 23, mano. 23? Como é que tu falou assim, que fez na faculdade e tal, e tinha 17, aí parece que você era bem mais velho. Não, eu tinha 17, formei... Mas ele se formou agora em 2020. Entendi. Então foi massa, assim, foi massa porque foi novo também, tá ligado? Tipo, beleza, já passou os quatro anão. E aí eu poderia fazer um mestrado que até eu fico com vontade, porque como tu falou, velho, eu curto estudar, velho. Eu curto ficar ligadão, assim, lendo os bagulhos e coisa e tal. Eu acho massa. Às vezes eu me pego lendo uns artigão da faculdade, tá ligado? Esse bagulho sobre violão, os caras escrevem. Eu digo, bah, que massa e tal, e não sei o quê. Porque eu acho muito fora, meu. Eu fico pirando, assim. Porque, mano, é a única coisa que eu faço na minha vida é música, velho. Foi com isso que eu entrei na faculdade. Com esse pensamento. Meu, a única coisa que eu sei fazer é música. Eu não sei, sei lá, velho. Fazer conta direito. Eu não gosto, porque depois tu tem que aprender, tu tem que vender, né? Mas, tipo, na época lá, meu, a única coisa que eu sabia fazer era música, velho. Saca? Então, eu digo, mano, vou entrar aí, vou fazer. Fiz os quatro anos. Pô, meu, não me arrependo em um minuto, assim. Foi foda pra caralho. Show de bom. Grana. Toquei pra caralho como eu queria. Ajudei a minha família lá. Foi foda, assim. Foi muito bom, velho. E aí eu digo, tá, agora tá na hora de dar uma banda, né? Conhecer uma galera aí. Seguir tocando. Se tiver que tocar. Seguir dando aula. Mas a minha vida não é mais ficar de boa, velho. É dar aula e, como eu falei, se tiver uma banda aí pra rolar, mais uma banda maior, assim. Uma coisa que vem pra tocar toda hora, sabe? Mas, mas é, velho. Mas massa essa tua ideia aí, velho. Tá tudo certo. É. Não houve muito motivo, né? Oi? Não houve muito motivo, né? Pra começar uma faculdade. Ah, velho. Não fazia... Talvez não faça sentido pra ti também. Não faz, não faz, não. Sinceramente, não faz, não. Não faz, não faz. Às vezes, não faz mesmo. Então, mas depende, cara. A gente que quer seguir uma carreira de professor de universidade, meu, que ganha legal. É muito bacana mesmo. Aí eu aconselho pra caralho também fazer isso. Faz, faz o mestrado. Vai dar aula na faculdade, né, bem. Aí é foda. Mas não é muito bem apegado também, não. Eu penso muito na liberdade geográfica, sabe? Eu penso muito na liberdade geográfica. Exatamente. Então, qualquer coisa que eu for ter um emprego, eu não vou ter essa liberdade geográfica. Então, pra mim, não é muita opção, entendeu? Pode grer. Pode grer. É, eu, hoje em dia, depois da pandemia, assim, eu comecei a refletir, meu, se eu queria. Eu quero fazer, eu tô afim de fazer um mestradinho no que vem, vamos ver se vai rolar, assim. Ainda mais que eu tô aqui perto e tal. E tu quer fazer em quê? No lúspito. Cara, eu tenho pesquisas, é que desde a faculdade o cara vai fazendo um funil, tá ligado? E aí eu fiz pesquisa em educação musical, como professor, tá ligado? A gente quer fazer o mestrado em cima disso. Provavelmente. Só que, ao mesmo tempo, eu tô muito ligado na música em si, ou seja, a questão harmonia, a questão, essas musicais mesmo, tá ligado? Não que a educação musical não seja musical, nada a ver. É musical, a gente... Mas é pra ensino, tá? Pouca prática. É ensino, velho. É ensino. Tu vai dar aula de como ensinar. Aham. Tá? Que é legal. Mas eu tive aulas lá com professores incríveis, assim. Porra, tem uma professora que é um mestre em didática, assim. Foda, meu. Que eu nunca tinha, velho. Aprendi a dar aula de violão por causa daquela mina. E do meu professor de violão lá na faculdade também. Top. Mas eu... Pô, o jeito que ela ensinava, assim. Ela brilhava o olhinho das crianças. Não, óbvio. Que que é isso? Aula pra criança é um negócio que eu não gosto, viu? Não curte? Eu acho bonitinho. Eu pago pra não dar aula pra criança. Eu curto, velho. Sério, meu. Eu não gosto de dar aula pra criança. Depende muito da criança. A maioria eu não curto de dar aula. Mas tem criança que é muito esforçada, né? Tem criança que realmente quer e tenta. Aí, essa é específica que eu gosto. O lance da criança é que não é a criança que quer tocar. É a mãe que quer que a criança toque. É, exatamente. E a mãe não quer nem que ele toque. A mãe só quer que ele faça alguma coisa. É! E leva lá. É fora. Já tive algumas bem punk, assim, em algumas situações. Porque criança não fazia nada. Isso é triste, hein? E criança é bom pra dar um migué, né? Hã? Criança é bom pra dar um migué, né? Desculpinha, nada a ver pra não tocar. Não, tem. Nas aulas de violão. Mas nas aulas de violão, cara. Nas aulas de musicalização em si, que é uma coisa mais dúdia. Mais intrativa e tal, né? É, eu curtia pra caralho, meu. Eu trabalhava lá. Antes de vir pra cá, eu trabalhava lá. E eu acho que eu trabalharia, velho. Tranquilo, assim. Porque não é uma coisa que consome tanto tempo. São aulas rápidas, saca? São aulas que tu dava, sei lá. Eu dava aula de duas horas, meu. Só que duas horas eu separava ali três, quatro turmas e, sei lá, meia hora pra cada uma, sabe? No meu caso, já é um aluno só e é uma hora, né? Só com ele. Então, imagina. Online? Presencial. Com a criança, no caso. Sim, sim. Com a criança. Sim. Então, no online é mais por meta mesmo. Não tem muita questão de horário. Mas, por exemplo, no presencial, com a criança, eu ficava uma hora com ela. Só eu e ela ali. Então, fica muito maçante, entendeu? Não tem turma, não tem muita interação. Por isso que tem que... Pois aí que tá, né, meu? Aí que o cara tem que bolar umas estratégias. Exatamente. Só que se o cara não tem que bolar umas estratégias de interação, a mãe acha que o cara tá enrolando, sabe? É. Tipo, ah, não vai comprar violão, saca? Não vai sair tocando de Amandu Costa. Não vai sair de Amandu Costa, entendeu? Não tem como. Mas deveria ter essa simpatia dos pais, assim, pra... Pô, meu, ela é criança. Ela não vai ficar aprendendo um lá maior durante uma hora, saca? Tocar, sei lá, uma música, saca? Mas, em contrapartida, eu já tive muito aluno criança. Já tive aluno criança que me surpreendeu, viu? Tem, existe também. Tive alguns alunos, assim, na idade de nove, oito anos, que pegava rápido e tocava bem tocado, entendeu? Não era meia boca, não era bem tocadinho mesmo. Algumas músicas difíceis até. Existe, velho. Existe tudo, né, meu? O cara que é professor passa por cada uma, velho. Como é que é? O cara que é professor, a gente passa por cada uma inexplicável. Sim. Engraçado. E outra coisa que eu curto também, aula em escola, normal. Nunca dei aula em escola. Criança eu acho massa e tal, mas se eu tivesse que escolher, cara, ensino médio. É mesmo? Porque eu sou assim, meu, na aula, brincando e tal. Eu sou assim. Aí eu fui dar aula no... Eu trabalhei lá, estagiei e tal, e o estagio era remunerado e tal. Tive legal, assim. Foi um projeto da faculdade. Foi massa. E a gente dava aula um dia só. A tarde toda. E aí ganhava um... Hã? De música, aula. E música. E aí o massa da aula, da aula em escola, é o desafio da mente, da criação. Porque tu não tem bosta nenhuma pra dar aula, meu. Tu não tem instrumento, tu não tem o teu violão, tá ligado? Não tem mais nada. E aí eu lembro que eu peguei uma turma, meu. A gente primeiro fez uma observação no semestre anterior. E eles estavam no oitavo ano. E aí eu lembro que quando virou o ano, nós já íamos começar a dar aula pra eles e tal. E a professora mandou eu escolher uma turma. Eu digo, não, quero o nono. E ela, tu sabe qual é o nono, né? Eu digo, sei. Que era o oitavo. Eu observei as aulas. Aí dizia, tu vai querer eles mesmos. Aí começa a merda, né? Os professores são fora, bicho. Às vezes eu fico bem caro. Tu vai querer dar aulas pra eles, né? Dar aula pra eles mesmo. Por que tu não vou querer, velho? Ah, porque eles são uma turma mais bagacera. Porque eles são uma turma mais louca, não sei o que. Então tá. Me deixa, velho. Me deixa dar aula pra eles pra ver o que vai acontecer. Tá ligado? Eu queria ser a tia, aquela do Escrevendo Liberdades. Aquele filme que tem da mina que muda. Não, aí eu digo, não, deixa pra mim. Cara, eu entrei na primeira aula, meu. Eu entrei na primeira aula e dele aqui, ó. Dali! Uma um perro, meu. Gritandinho. A grisada toda gritando assim. E aí, dali, grisada! E aí os caras já olharam, deram grisada, né? E eu já dei risada junto, meu. Eu digo, tá, meu. O que vocês estão fazendo? Sentado aí. Tira aqui. Aí se levantaram. Eu digo, tá, meu. E essas cadeiras aí, meu. O que vocês querem essas cadeiras? É pra ficar de pé. E já tirou e já fechou. E já começaram assim, turma. Meu, a moral é que eu fui mais louco que eles. Porque não é estranho quando entra uma pessoa mais louca. Se entra uma pessoa lá, tipo... Oi? Ó. Tudo bem? Hoje a gente vai aprender partitura. Sei lá. Qualquer coisa. Não, tá ligado? Não, meu. Vamos, vamos, vamos aqui pra cima e vamos batucar na mão. Não tem instrumento? Vamos batucar na mão. Vamos lá. Coisa e tal. Começa aqui. Não sei o quê. Meu, no final da aula a gente tava tocando funk, tá? Com percussão corporal. Não sei o quê. Daqui a pouco nós construímos instrumento. Eles tocaram. Os caras que nunca tinham tido contato com música, com instrumento musical, saca? É, eu digo, vamos pra cima, meu. E aí eu apaixonei por dar aula pra galera mais velha, assim. Em turma. Eu acho muito... O ambiente da escola é muito forte. Por isso que eu curti a coisa. Não faz sentido pra ti que tu não curte nada disso, né? Eu nunca dei aula assim, turma. Já me propuseram uma vez a dar aula, assim, em escola. Mas eu não... E violão? De música em geral. Música no geral. De música em geral. E eu ia ficar nessa vibe aí. Faço umas notinhas, uma escalinha, umas notas... Notação musical, partituras e tal. E era pra ensino médico também. Era pra ensino médico. Primeiro sem interessante. Aí que tá. Quando eu entrou... Quando eu entrei na aula, velho, eu abomino o cara que chega falando teoria. Tá ligado? Eu fico louco. Porra, meu. E pior que o cara que tava em dupla comigo, o Renan João. Se não tiver vendo... Mas ele fez isso, cara. Na outra turma. Porque ele era o meu auxiliar. A gente tava ali em dupla e tal. Ele era o meu auxiliar. Ele me ajudava nessa turma pesada. E eu ajudava na turma dele, que era mais de boa e tal. E ele ficava ali, só se lembra. Precisava fazer alguma coisa. No quarto, sei lá. Só que no meu, eu nunca precisava fazer nada do quarto. Não tinha nada escrito. Era tudo na base da pauleira, velho. Não tem instrumento. Vamos fazer instrumento. Teve um semestre, meu. Que eu peguei os caras. Fiz eles fazerem música experimental. Corta pros caras pegando pedra na rua e fazendo aqui, ó. Vamos sentir, Guri. Tá ligado? E sentindo. E fazendo e tal. E dando risada às vezes. Que era engraçado, né, meu. E eu cheguei na aula de cruzada. Música, eu acredito em música. O que é música pra vocês? Pra mim, música é tudo que eu quero ver como música. Aí, ah, tá. Como assim, professor. Vamos juntar a roda aqui. Vamos todo mundo rir. Tá ligado? E começaram a rir, cara. E eu gravei. Eu tenho os áudios, assim. Começaram a rir. E a ideia era uma música rindo. Da hora. Bobadíssima. Engraçado, assim. Mas que gerou uma interação. Que foi engraçado. Que foi massa. Aí, eles visualizaram a música de outro estilo. De outro jeito, tá ligado? O primeiro contato com a música de qualquer pessoa, ele nunca quer a teoria. Ele quer criar a música. Ele quer tocar. Ele quer fazer sair o som. Aí, você chega no colégio. Todo mundo ali. Poucos. Quase ninguém toca. Ninguém tem contato. Você vai passar partitura. Aí, você tá de sacanagem. Mano, o Renan, o Renan, meu amigo esse, ele fez, cara. Eu conto essa história que hoje em dia eu já posso falar. Mas, ele fez. Ele fez isso aí, véi. E a minha professora foi. Não tinha aquele... Eu tinha uma orientadora do projeto todo. Que era a nossa professora na faculdade. Ela foi assistir a aula de cada um de nós lá. E ela assistiu a minha. Tá, pô, mamão. Mas, tá. Aí, chegando a do Renan, fazendo... Semínima. Era a aula que ela foi, véi. Eu digo... E o Pinto, né, meu amigo? Eu digo... E fazer... Vai dar tudo errado, meu. De jeito, ela chegou barrisada. E você me decepciona. Aí, eu digo... O que que eu vou fazer? Ele que montou o plano de aula. Cada um montava o seu. E o outro ficava auxiliando. Eu não ia chegar a dizer pra ele... Ó, meu. Tá cagando o troço. Calma aí. Só que ela falou, tá ligado? Ela não falou desse jeito. Foi sim, pá. Já pago. Ô, Renan, vamos mais prática e tal. Aí, eu comecei a entrar junto com ele, assim, pra ajudar. Que, às vezes, o cara é travado também, né, meu? O cara, né? Não tá acostumado. Não é culpa do cara. Tá iniciando também, né? Dá um nervoso legal. Dá, meu? Tá em cima de uma turma ali. E tem a gurizada... Ah, não é só flores, né, meu? A gurizada briga. Mas que era um colégio mais... Mais colegiamos, assim, de regiões mais afastadas, tá ligado? E tinha umas rixas, assim, de gurizada da rua, saca? E a galera levava da rua pra ali. Perfeito, perfeito. Pá, um dia eu cheguei na aula e tava um louco dando um soco na cara do outro, né? Meu filho, o que é? O que é isso, cara? Que os caras tão loucão. Eu falo, o que é isso, gurizada? Eu falo, o que é isso? Não, vamos tomar. Aí, vai. Cara, aí que tá, meu. Eu fui muito diferentão. Porque a professora, ela manda direto pras coisas, tá ligado? Tipo, manda pra secretaria, não sei o que. Eu digo, não, gurizada. O que aconteceu? O que vocês tão fazendo, tá ligado? Pra que isso aí? Não vou conversar aqui. Não vou conversar aqui. Vamos ficar, vamos se conversar aqui. Vamos dialogar, senão. Não vai adiantar nada. Vocês ir lá levar xingão. Aí, não, tá, não, tá, e coisa. Beleza, beleza. Depois a professora soube, me xingou e ainda levou os caras pra secretaria. Cagou tudo. Mas a professora que era a orientadora da escola, assim, eu digo. Mas eu, não, velho. Não, não, não. E escola é muito louco. Os professores, eles ficam aqui, os alunos aqui. Eu não concordo. Eu, na época que eu trabalhava lá, eu, velho, recreio. Eu não ia passar a aula dos professores nunca. Eu fui um dia e digo, mano, por que que os caras ficam falando mal dos alunos, mano? Os caras tão ali, tá ligado? Aprendendo, né? Às vezes nem querem tá aprendendo ali, nem faz sentido pros caras. E tão ali, né? Eu comecei a ir só pro refeitório, meu filho. Ficava lá conversando com a galera, tá ligado? E aí, quanto mais interação rola, mais eles vão te... Mais não, menos eles vão te incomodar na aula, velho. Porque eles vão ser teus cupinchinhos ali, saca? Então, não, tem que saber lidar, assim. Eu curto muito lidar com pessoas. Eu curto muito conversar. Até porque eu só falei nessa live. Você guiou, você não só falou, você foi guiando o podcast. É! Não, mas eu converso. Eu gosto de conversar. Mas você tem carência também? Acho que não. Por quê? Acho que não. Tomara que não. Mais um, acho que não. Não, acho que não, acho que não. Mas, homem, eu tenho que dizer... Como é que é? Vamos botar o Finnerstein e vamos tocar um trocinho, meu? Bora. O que você manda? Bora, então. Diz aí, diz aí. Corda nova, né? Botei corda nova agora. Ah, ele serve 17 pila. Eu juro que não acreditou nisso aí. Cara, eu acreditei, porque eu já vi no AliExpress. Agora, que presta... Ah! Aí eu já fico... Então, eu vou fazer um review quando vier. Eu vou comprar e vou fazer. E aí? Tá, tá legal. Vamos lá. O que mais toca? Não sei se eu baixo a câmera aqui, se eu deixo igual. O que mais toca? Fica à vontade aí. Cadê? Eu vou tocar aqui o que eu falei do arranjozinho. Pode ser? Pode, ótimo. Fala aí, David. Eu vou pegar o Capotrache. E tu é daqueles músicos que são contra Capotrache? Fala aí pra mim. Eu não sou. Eu uso. Mas, tu sabe, né? Tem a forma preguiçosa e tem a forma legal de usar. Depende. Eu posso criar o arranjo. Eu sou contra isso. Só dá pra fazer com Capotrache. Não, não, não. Mas é que tá... É que na forma preguiçosa, às vezes, é boa também. Mas eu digo... Eu gosto de tecer. Eu digo pra minhas alunas, assim, que tem a galera que dá... Tem tempestade, não pode dar Capotrache. Eu digo, mano, tem que entender pra que que serve o Capotrache, velho. Por que que ele tá ali, tá ligado? O que que tá acontecendo? Tu bota o Capotrache na casa 4, 3, e faz um dó, é um mi bemol. Eu sei disso, tá ligado? Tu sabe? Eu pergunto pra aluna, né? Tu sabe? Tu sabe o que que é isso aqui? Depois que a pessoa começa a entender, meu, aí eu fico feliz. Aí eu digo, não, eu vou usar. Enquanto ele só sabe fazer um som ré com fássperido, mi menor e dó. E vai só... Aí... Aí vamos pesquisar. Deixa eu levantar a ponta da cabeça. Dá aí, meu. Mas não sou contra, não, meu. É bom, bom. A música é meio tristinha, esse pá. Até tenho amigos que usam. Eu uso e é muito. Eu uso muito, eu uso muito. Não tem problema, meu. Eu uso pra caralho. Sabe quando que eu uso muito Capotrache? Quando o nut do violão não é bem regulado. Ah, tem isso aí? Eu não tô sabendo por quê. Tu já viu alguma coisa de luteiria ou não? Não. Eu fiz luteiria, pô. Eu fiz um curso de luteiria. Sério, véi? Eu construí uma guitarra. A guitarra do meu irmão foi eu construir. Eu que fiz ela. Peguei a árvore e fiz ela. Olha que tá. Do nada, meu. Caralho, meu. Quando o violão tá... Sabe quando você vai fazer um fá e tá tendo que apertar muito aqui a peça? É. É porque o nut não tá bem regulado. Então bota o Capotrache aqui, diminui meio com a afinação e já é. Toca bonitinho. Pô, gente. O violão com regulagem ruim é bem bom você usar o Capotrache. Nossa, véi. Pode dali? Pode. Dá-lhe bomba. Olha, já comecei a rar. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau Amém. 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 Deu bom? Tá ótimo. Esse é o arranjo do Sunglis? Esse é eu tentando pegar quando era mais novo, né? Ele não faz assim, não. Esse aqui é um jeito meu errado de pegar. Tá logo, meu. Tá lindinho, que isso. O Jonatas aqui, cara, te mandou uma pergunta. Que até... Como tu faz a mixagem? O Jonatas... Cara... A mixagem eu faço... Primeiro começa na captação, né? Eu uso... Eu uso esse aqui, ó. Calma aí, que agora ficou aqui, deixa eu tirar. Eu uso esse carinha aqui, ó. Ah, o gurizinho. O Zoom. Olha aí. Eu uso esse Zoom H1N. Aí eu boto o padrão, né? Um palmo ali, mais ou menos, de distância. Ele já grava estéreo, isso é bem bom. Só que eu gravo numa faixa só. Não gravo ele estéreo. Gravo numa faixa só. Aí, na down, eu duplico o áudio. Ou eu toco em cima, ou eu duplico o áudio mesmo. Ali no Ctrl C e Ctrl V. Uma dessas down, eu jogo toda pra esquerda. E a segunda eu jogo toda pra direita. Tiro ali um pouco da... Do geral, tiro um pouco ali dos graves, né? Geralmente, 200 a 250 no violão sempre sobra. Então, é bom você tirar na equalização. Não sei se você já viu aqueles... Não sei se você já mexeu com mixagem. Eu não tô ligado. É uma coisa que é bom saber. Imagina que... Vamos lá. Deixa eu botar aqui, ó. O cabo. Tem isso aqui, ó. Esse início é grave e esse aqui é agudo, vamos supor. Tá? E tá bem assim. Uma linha verde lá na down, no equalizador. Aí, o grave eu diminuo um pouco. Tem uns hertz. E fica mais bonito isso aqui. Dependendo do violão e da captação, se captar bem os agudos, eu deixo assim. Às vezes, eu abaixo um pouco se captar demais os agudos. Ou então, eu subo um pouquinho. Bem pouca coisa. Eu só desço grave e geralmente já era. Pra não ficar aquele dum... Tá ligado? E... Teve um vídeo meu. Acho que foi... Os dois últimos vídeos que eu postei. Eu fiz uma brincadeirinha que eu coloquei... Que eu coloco um pro L e um pro R, né? Inclusive, olha lá depois. Bota o fone de ouvido e escuta. É... Aí, eu coloquei um delay entre eles. Coloquei um delayzinho entre eles. De tipo... 50 ali. 50 ms de latência. Aí, meio que o som fica... Barulhando nos dois ouvidos, entendeu? Aí, se você bota o seu fone pra escutar, fica meio balançado. Dá uma olhada. Massa! Mas eu mexo bem pouco. Eu boto... Como é que é? Mas eu mexo bem pouco o Jonathan que falou, né? Ele mesmo. Eu mexo bem pouco. Porque eu diminuo os graves. Dependendo do violão, eu aumento o agudo. Dependendo, eu abaixo o agudo. Aí, depende do ouvir mesmo. Coloca um reverbzinho às vezes e já é. Massa, velho. Caralho! Tchau! Que foda, meu. E violão que só tem esse aí? Não, cara. Eu tenho uma renca de violão. É mesmo, velho? O principal, eu tenho o Epiphone, né? Que é esse aqui. O AJ100. Tá. Ele é acústico, mas eu coloquei isso aqui. Como eu fiz o curso de loteria, né? Eu mesmo coloquei. Eu faço a regulagem de tudo. Nossa! Que foda! Eu fiz mais pra isso, né? Foi bem tanto pra construir. Eu fiz mais pra mexer nos meus violões, nos meus instrumentos mesmo. Aí, eu tenho um Fender. Tenho um Fender. E eu tenho um de nylon azul, que foi o meu primeiro violão. São os principais. O nylon azul, o Epiphone e o Fender. Só que aí, fora esses aqui, ainda tem uns oito violões. Caralho! Tem uma renca de violão. E tu, tem muito violão? Cara, eu tenho aqui que tá. Meus violões tá cada um num lugar. Eu tenho o Seize, que é o que eu tô mais utilizando, né? Os outros eu não tenho gravado tanto, como eu tô com a parceria com eles lá. Usa mais um Seize mesmo, né? A Seize é bem forte, né, velho, nesse tempo aí? A Seize tá forte, cara. Eles foram bem... Chegou no Brasil aí. Eles fizeram a sacada legal da galera do Fender Style, né? Eles pensaram a longo prazo. Porque eles pegaram lá o Herbert, depois pegaram ali o Natan, o Rodão. E aí, começou a crescer o Fender Style no Brasil. E aí, começou a vir e tal. Começaram a pegar mais gente, tá ligado? E aí, ficou bom, meu. Porque aí, o Fender Style cresceu, a galera começou a ver mais e querer mais. E os caras que mais... E tá só começando a crescer, né? Tá só começando. E isso, claro. Tá recém no início, mas já tá bombando, querendo ou não, né, velho. Sei lá, pegando em 2019, eu não conhecia ninguém. Não tinha, não tinha, não tinha. Eu não conhecia. Eu ficava no quarto cano. Então, velho... E aí... Então, eles pensaram a longo prazo, meu. Quando começou a bombar e a galera querer, eles foram lá ver a Seize e já tava com os músicos há anos, né, meu. Tocando. E aí, eles pegaram mais. Agora eles estão com a galera mais hype aí. Tá com o guitarrista da... Agora não é mais o guitarrista da Simone Simari. Ele saiu. JP. Tão com o Reinaldo também, meu. Do Gustavo Guilherme. O Reinaldo, o cara é... Manda, hein? Bora, velho. Quero trazer ele aqui, velho. Acho que rola. Acho que rola. Show. Vai dar certo. O cara é bravo demais, velho. Ele é foda, ele toca muito, mano. Ele botou fama na bachata, né, não? Não sei se foi ele que criou, se já tinha. Já tinha. Ele trouxe pra cá. Ele trouxe pra cá. Inclusive o Gustavo Lima, não sei se lançou ou vai lançar com um cara que meio que criou assim em outro... Acho que não é aqui. Não sei onde é, velho. Não vou falar porque senão eu vou errar. Mas não é no Brasil. É alguma coisa latino-americana, assim. Mas não é aqui. Mas é muito bom, velho. É muito bom, velho. E não é tão fácil de tocar, velho. Oi? E não é tão fácil de fazer, não. Claro que não. É uma brincadeirinha com a paleta legal pra fazer, velho. Calaca, chega e coisinha, velho. Reinaldo Meirelles, que inclusive copiou um vídeo nosso da Casa do Filhão. Isso aqui é uma piada, velho. É verdade, cara. Porque a galera da Casa do Filhão sabe que é verdade, velho. Ele tava aqui agora receio. Fala aí. Fala um vídeo. Teve um vídeo, mano. A gente entrou na Casa do Filhão, chegou lá e tal. Aí rolou o grupo de noite. Aí de manhã a gente acordou, todo mundo feliz. No segundo dia. E a gente pegou o meu vizinho, velho. E colocou ali. E gravou um vídeo puto enxuto, assim, velho. Cusão, assim. Com a câmera de celular. Tipo, com todas as câmeras que tinha na Casa do Filhão. A gente pegou a câmera de celular. Nossa. O Rabbit Watch tava dormindo. Eu sei lá fazendo o quê. E a gente começou a gravar no meio de uma escada. E a gente gravou tocando a Svichai no Mine e Milu em Bachata. Tá ligado? Eu não vi esse vídeo. Nossa. Nós seis, mano. Tá no YouTube. Tá ali. Tá no YouTube. Tá no meu canal lá. Tipo, não foi nem pra Casa do Filhão. Tá ligado? Foi pro nosso. Tá no meu Instagram também. Vou procurar a máscara. E foi pro Instagram da Seize. Lá o Reinaldo Benelis curtiu o vídeo, cara. A gente tem essa prova, assim. Ele curtiu o vídeo. E aí agora este mês, eu acho mês passado, ele lançou, meu. Bachata, Svichai no Mine e Milu. Aí eu marquei os guris no vídeo e digo, olha. Que caralho! Não deu crédito, mas eu sei de onde ele tirou. Tem que trazer ele no fingerstalizando aí e tirar essa história limpa aí. Eu vou agora, meu. Se ele ver, eu vou encher o saco. Mas muito bom, meu. Mas tem, tem. Muito engraçado. O chat, ele tá rodando porque o meu travou aqui. Tem tempo. Ah, normal. Não é? Não sei o que é. Live do Instagram, isso sempre dá treta. Mas não, tá rodando aqui, legal. Ah, então tá bom. É que essa pergunta eu não ouvi. O meu travou que tem tempo, chat? Ah, normal. Semana passada também, o Patrick também deu a mesma coisa. Semana retratada. Então tá tranquilo. Fica tranquilo. Qualquer coisa, eu digo aqui. Beleza. Mas enfim, velho. Agradecer a todo mundo aí. Já estamos chegando. O cara, fizemos quase duas horas brincando aqui. Eu fiquei falando um monte também. Tenho. Mas... Admiro muito teu trampo, cara. Conheci há pouco, mas eu admiro bastante. Valeu, mano. Conheci a tua história também. Foi massa. Muito da hora. Eu curti muito também. Eu curti muito bater um papo aqui contigo. Que foda, velho. Que emoção aí. Exatamente. É esse o esquema. É esse o esquema. Cara, é isso aí. Fica à vontade pra divulgar outras redes sociais, se tu quiser, meu. O que a galera pode achar e... Vamos embora. Instagram é esse aqui mesmo. Toda rede social é Augusto Pedrico. Youtube tá lá, Augusto Pedrico. TikTok tá Augusto Pedrico. Eu tô postando mais no Instagram. Tô sendo mais presente no Instagram. Mas no YouTube tem uns... Tem umas coisinhas legais também lá. Massa demais, meu. Vou dar um salve aqui, ó. Na gurizada. Babi Zarte. Não sei quem é, mas seja bem-vinda. Babi Zarte é minha namorada. Olha! As namoradas são presentes demais, meu. Minhas vezes vêm dar um cheiro. A minha sempre tava presente no início do finger stylizando, cara. Aí quando começou o pessoal... Entrar pessoal maior, assim. Aí ela diga... Ah! Não vou mais te apoiar. Já foi, já, né? Já foi. É. É. Quando ela começou a entrar o pessoal... Ah! Entrou o Herbert, o Freire... Pá! Gurizada maior. Ela disse... Tá, meu. Já tá tranquilo. Não precisa ir, não. Aí vamos ver quem mais tá aqui. Alívio, Lucas. Salve, Gurizada. Fábio. Vamos ver quem mais está presente nesse momento. Vamos ver. O Jonas ficou até o fim, cara. A Babis. Babis Zarte. Que é a tua mina. A Iris. Iris sempre presente. A Welna. Eu nunca sei falar o nome dela, mas... Muito obrigado, cara. Fico feliz demais. E seguimos nessa conversa aí. Nessa troca. Que eu venho com a galera. Seguimos nessa troca. Olha lá. E a Babis falou que jamais farei isso. É. Olha aí, ó. Tem que mandar um recado pra minha namorada. Jamais, hein? Bora ver. Bora ver. Tem que apoiar. Tem que apoiar. Isso aí mesmo. Bem-vindo pra minha namorada que não está... Não, mentira. Apoia pra minha namorada. Ela só não está assistindo a live agora. Mas ela apoia. Lógico que ela apoia. Ah, ela apoia. Ela apoia. Acho que apoia. Apoia. Apoia pra caralho. Apoia pra caralho. Senão eu não estava em São Paulo. Ela lá no Rio Grande do Sul. Que perigo. Tem quanto tempo? Perigo eu aqui, né? Porque eu sou bagaceira. Estou brincando, estou brincando. Sou legal. Tem quanto tempo vocês estão nessa? Cara, eu mudei esse ano. Depois da Casa do Violão. Tem pouco tempo, então. Pouco tempo, pouco tempo. E a gente se vê direto. Eu vou lá. Eu lavei. É tranquilo. Tudo de boa. Não é muito longe, não, né? Não tem problema. É. É longe? Quantos caíram? Dois, cara. Eu não sei dizer os quilômetros atrás. Quantas horas de viagem? Quantas horas de viagem? Eu levo de ônibus um dia e meio. Urra. É longe, hein? É, meu. Eu saio às oito e chego lá quase quatro. É longe. É longe, é longe. Quatro da do outro dia. Quatro da tarde, né? Louco, velho. Louco, louco. Louco, louco. Mas é bom, pô. Eu gosto de viajar, né? Já falei. Eu curto viajar. Viajar é bom. Viajar é bom demais. Viajar é bom demais, cara. Viajar muda a mente da gente. Caralho. Uma total, meu. Expansão de consciência. Tô precisando viajar, inclusive. Tô precisando viajar. Cara, eu tô com meta. De pra onde? Uma viagem por mês. Pode ser em São Paulo, tá ligado? Uma viagem por mês. No mês passado eu fiz aqui na região. Esse mês eu vou fazer. Segundo eu vou viajar, que é feriado. Uma viagem por mês. Pode ser aqui na região. Pode ser pra fora. Enfim. Tá ligado? Mas tem que fazer. Se a pessoa vir aqui pro norte, só dá um salve. Dou um salve? Ah, eu dou um salve. Eu sou chato, meu. Se for de ônibus, é uns três dias de viagem, tá? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Mas ônibus, eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Porque eu sou chato. Não, eu sou muito, velho. Porque eu faço a conexão com os caras no fingerstyle, só que os caras acham que ah, porque o Mamá fez o fingerstylezando e nunca mais nós vamos... Mentira. Se tu aparecer em São Paulo e eu ver que tu tá aqui, eu vou te chamar. Aham. Não, você foi pra São Paulo e dou um salve. Dou um salve. Dou um salve. Porque, mano, a galera, o Breno Bernardes, cara, ele é de Minas. E aí ele tá fazendo uns trampos massa, que tá num puta trampo assim, de vir fazer show, esse caralho. Então, sempre que ele vem, eu digo, e aí, cuzão? Não vai vir, né? Não vai me ver, né, cuzão? Aí... Não, bá, 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 eu tô correndo correria, não sei o que. Outro dia ele tá em São Paulo. E aí, meu. Aí, tipo, o cara fica pensando, caralho, meu. Ele não esquece mesmo, tá ligado? Não esqueço. Eu sou clínico e eu quero ver o cara, tá ligado? Rodão foi a mesma coisa, só que Rodão deu tempo, assim. Tem outro, que é o violonista do Israel Rodolfo. Pesquise esse cara, meu. Danilo Martin. Ele toca muito. Ele toca muito, mano. Toca muito. Eu curto muito. Ele é um cara humildíssimo, mano. Danilo Mais. Sempre que ele vem a São Paulo, eu dou um salve. Eu digo, mano, e aí? Vamos ou não vamos dar uma banda? Aí ele, bá, bá, bá. Eu tenho show. Parece que os caras nem estão trabalhando, entendeu? Eu, na minha cabeça, acho que vai acontecer. Aí eu, mano, vamos dar uma banda. Não, cara. Pá, agora eu tô na função aqui. Mas amanhã dá. Nunca dá, assim. Eu sei que não vai dar, entendeu? Um dia vai, né? Um dia vai, né? Ele manda mensagem. Não, mamão. Não vai dar. Desculpa, cara. Não vai dar. Ele, tá bom. Fica tranquilo. A próxima tá. Mas, enfim, velho. Pode falar aí. Danilo Martin. Martin ou Martins? Martin. Certo. De Rick Martin. Pior que é por causa do Rick Martin, cara. É muito engraçado. É. 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 É muito bom, velho. É engraçadão. É uma lata, assim. Ele toca com Israel Rodolfo, saca? Top. É uma banda. É uma dupla, na verdade. O Rodolfo participou do BBB. Sim, eu tô ligado. Tá gigante. Ah, Israel Rodolfo. Em outras palavras, tá gigantesco. E é muito gente boa, meu. Violão deles é muito... Toca pra caceta, assim. Toca muito bem. Show de bola. É bom, né? Mas, enfim. Mas é isso aí. Vamos pra cima quando tu subir. Ou descer. Eu não sei o que que é. Daí pra cá. Descer. Descer. Então, quando tu descer, tu chama aí. Vamos pra cima, meu. Bora. Só bora. Desce. Beleza, meu? Ô, prazerzão, viu? Que isso, cara. Feliz demais com isso, meu. Pode sair no xizinho aqui, meu. Que eu vou dar mais uns recadex. Fechou. E tudo certo. Prazerzão aí. Fica com Deus. Mais. Aí. Muito bem, meus gentis e meus gentis. Muito obrigado aqui. Ficou até o fim. Não esqueça. No YouTube, não esquece de se inscrever. No Spotify, não esquece de seguir esse podcast pra receber as notificações de cada vez que adentra um podcast novo lá, um episódio novo. Isso aqui vai pro YouTube, vai pro Spotify. Então, por isso que eu tô dando um recado. Quem tá no YouTube, comenta assim, ó. Bá, fiquei até o fim. Sou foda. Tá? Eu só vou saber que ficou até o fim quem comentar isso. E no... E quem quiser contribuir com o fingerstylezando, tem um pix aqui, ó. Que é o meu pix. Tira um print. E quando... Se não puder agora, contribua depois. Porque foi uma aula muito legal aqui. Eu chamo... Eu chamo esse podcast de aula. Porque a gente dá dicas pra galera aqui. Às vezes a galera não interage tanto. Fica mais ouvindo. Eu falo... Ah, eu falo bastante também. Mas... É uma aula aqui que a gente contribui com vocês. Eu sempre tento trazer pessoas pra gerar valor sobre violão. Então, espero que tenham gostado. Olha aí. A Babs falou que adorou. Que bom! Então... O Mikael... Entrou! Galera que tá chegando na finaleira do fingerstylezando, hein? Quase duas horas de programa. Fazia tempo que eu não fazia muito tempo. Duas horas, né, meu? Comecei... Às nove. Duas horas. Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Vocês estão bem? Tá todo mundo bem? Quem ficou até o fim? Espero que sim. É isso aí. Quem quiser contribuir, tira um printzinho aí. E depois envia qualquer valor pra contribuir com esse podcast. Que é um podcast independente. Não tem patrocínio algum. E é eu que faço ele aqui. Eu que convido a galera. Eu que chego lá e tal e tal e coisa e coisa e tal. Ainda tem cortes no YouTube que eu faço. Os cortes dos melhores momentos do fingerstylezando. Que eu acho bacana, assim, mostrar pra geral. Alguns cortes engraçados também. Então, é só se inscrever no meu canal do YouTube. Faz o seguinte, ó. Tu vai sair da live e vai pro link que tá na bio. E lá vai ter tudo. Vão ter todos os podcasts fingerstylezados que já aconteceram. Todos em áudio e em vídeo. Vai ter grupo VIP do WhatsApp pra te entrar e ter contato comigo. E eu gero valor ensinando e tal pra galera lá. E é muito legal. É muito massa mesmo. A galera é uma turma muito foda. Além de várias outras coisas que tem naquele link na bio. Tem músicas pra te ouvir. Músicas que eu compus. O fingerstyle sessions é um deles. Então, meu. Só acessa o link que tá na bio. Escolhe o que tu quiser. Te divertir. Aprender. Tem tudo ali. Tem um curso de dedilhado só pra quem quiser dedilhar no violão mesmo. Então, as vagas estão abertas. Estão disponíveis. Só acessar o link que tá na bio também. Vamos pra cima. Tchau. Tchau. Meus gentis e meus gentis. Beijo. Vamos ver quem é que ficou até o fim. Só os fortes, hein. Augustão, Jonatas, Elna Babes e Iris. Beijo pra vocês. Eu adorei. Foi muito sensacional. Tchau, tchau. Eu também adorei. Valeu, valeu. Valeu, valeu.